Boa tarde a todos. Obrigado pela presença nessa nossa roda de conversa que reúne trabalhos de extensão, de ensino. É um prazer estar com vocês que estão aqui compondo essa sala, os trabalhos que se inscreveram para essa jornada de integração. E também é um prazer estar com toda a audiência que nos acompanha pela transmissão, pela plataforma do evento. Eu me chamo Célio Maioli, sou professor do Campo Serra, do IFES, e tenho a satisfação de ter ajudado na organização da jornada. Atuo como coordenador do Programa de Apoio e Extensão desde 2018, se não me engano. E tenho visto várias edições da jornada de integração, visto esse evento crescer. O ano passado ele passou por uma mudança radical em função da pandemia, mas essa mudança fez a gente andar para frente. Então, tê-los aqui hoje é ver, é perceber, é celebrar o momento em que o IFES tem trabalhos a apresentar. O IFES não parou durante a pandemia, o IFES continuou trabalhando, trabalhos continuaram sendo feitos, embora com alguma dificuldade, com várias readaptações, mas estamos aqui para celebrar o momento que marca o encerramento desse ciclo dos trabalhos de extensão e de ensino e de pesquisa. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que a gente tenha, nesses próximos 90 minutos, uma atividade que seja enriquecedora, que seja uma troca de experiências bacana, e que a gente saia daqui querendo mais, querendo mais sinergia, querendo mais integração, que esse é o principal mote desse evento. Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão com mais de 22 unidades que o IFES tem hoje. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria rapidamente explicar como é que vai ser a nossa atividade aqui hoje. A gente tem três momentos, quer dizer, quatro momentos com esse aqui, a minha apresentação, a apresentação de vocês, daí vocês começam a falar e apresentar os trabalhos, cada um tem quatro minutos para isso, depois a gente segue para as perguntas motivadoras, aquela conversa, aquele bate-papo, que a gente geralmente faz na roda de conversa. Aqui a gente não tem exatamente uma roda, porque estamos dentro de uma tela, sendo visualizados por uma tela, a gente tem um retângulo de conversa, mas isso não vai tirar em nada a importância desse momento. Hoje, aqui, nessa sala, a gente tem trabalhos da área de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, temos trabalhos do Campos Viana, Vitória, São Mateus, Nova Venécia, Ibatiba e Venda Nova do Migrante. Temos a Agência de Economia Criativa Experimental, o curso de extensão de vida pública e o que eu tenho com isso, o Clube de Empreendedores, o Programa de Fomento à Formação para o Trabalho, Educação e Cidadania, Experiências Formativas. Temos a Sala Verde Caparaó e o uso do Instagram para a promoção da educação ambiental. E temos o Programa Local Núcleo Incubador do Campos Venda Nova do Imigrante, Radix. Então, a nossa conversa vai ser bem legal. Eu espero, estou na expectativa disso. Espero que seja bom para mim, para vocês e para quem nos assiste. Bom, pessoal, feitas essa conversa inicial, essas apresentações iniciais, a gente passa, então, eu abro a palavra aí, para que vocês possam falar sobre os projetos. E aí eu gostaria de passar a palavra, então, para os representantes do programa, da ação aqui de extensão, Agência de Economia Criativa Experimental, para que possam falar um pouquinho para a gente de como é esse projeto, do que ele trata. Então, se apresentem, deem mais detalhes aí de onde vocês são, qual campo vocês atuam e como é que esse projeto funciona. Aí a palavra está com vocês. Oi, Célio. Oi, gente. Boa tarde. Primeira vez numa conferência, um pouco nervosa. Eu sou uma das bolsistas da AGEX, né, que é a agência de... Meu nome é Flávia Pissarra, desculpa. Sou uma bolsista da Agência de Economia Criativa Experimental, a AGEX, juntamente com o Daniel, que é um aluno da... Eu sou aluna do IFES Vitória, da Letras, e estou nesse projeto de extensão, junto com o Daniel também, que é do Ensino Médio de Logística Integrada, né, em Viana. Nossos orientadores são o Robson Malacarne, também do IFES de Viana, o Léo Lopes, que também é do IFES, e também o Orlando Albertino do IFES. Perdão, da UFES. Esse projeto... Bem, vou falar um pouco da minha ação nesse projeto. A gente nele, nessa Agência de Economia Criativa, temos várias entregas na realidade. Tem o Seminário Cisterna, e também tem o programa de extensão, o Releiro e Fazer, que é a parte que eu atuo. Bom, é uma rede de experiência de leitura, e com ela temos clubes de leitura. Começamos, até então, com o clube de leitura de ficções científicas, e o objetivo é levar a literatura, trazer a literatura como um meio de transformação da sociedade. Enfim, eu queria que o Daniel falasse um pouquinho também da experiência dele com a agência, mas a gente está tendo um probleminha com o microfone. Aí, não sei o que eu faço, sério. O que você me orienta? Vamos ver se ele consegue finalizar, resolver essa questão do problema dele. Mas eu queria entender, Flávio, o seguinte, você falou que é questão de letras, e você falou, o trabalho fala sobre economia criativa. Explica para a gente qual é a relação entre essas áreas, porque quando a gente vê economia, evidentemente, criativa é uma outra vertente, ela tem uma pegada mais nessa área de criação, realmente, de artes e tal. Mas explica para a gente aí essa relação das letras, uma economia criativa, enquanto o Daniel resolve o problema dele. Tá bem. Então, pois bem, o objetivo da AGEX seria a produção e difusão de conteúdos e práticas que a gente chama de sócio-educomunicativas. E aí, a gente tem foca no estímulo ao desenvolvimento da vida comunitária, de, sobretudo, de jovens, como posso dizer. Utilizando do desenvolvimento regional sustentável, a gente, gente, um pouco difícil até de explicar na realidade, mas, enfim, a gente pensa que a literatura é um meio de se transformar em uma realidade. Então, assim, um jovem pode, por meio da literatura, tentar mudar algo na comunidade que ele tem, sabe? Tipo, dificuldades que ele tem numa comunidade dele, ele pode tentar, por meio do conhecimento, fazer com que os outros tenham conhecimento e possam se desenvolver como seres humanos, como pessoas, como posso dizer, desenvolver em sociedade. Bom, deixa eu ver se o Daniel chegou. O Daniel está por aqui, é o Daniel Menezes, de Menezes, é isso? Isso. Daniel, você resolveu o seu problema com o microfone? Para ajudar a Flávia? Não resolveu? É, Flávia, eu acho que você está... Mas, veja, a gente vai ter mais oportunidades aqui ainda hoje de falar um pouquinho, você pode respirar um pouquinho e... Tá bem. E refletir, porque o seu tempo acabou nesse primeiro momento. Tá bem. Aí eu agradeço a sua fala e passo a palavra, então, em relação ao projeto Curso de Extensão de Vida Pública e o que eu tenho com isso, do Campo Vitória. Obrigada. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Célio, boa tarde, os colegas aqui da Roda, boa tarde ao público que está aí nos acompanhando, né? Até pela manhã eu estava do outro lado da tela, agora eu estou na telinha, né? É um prazer estar aqui, né? Nós vamos estar falando sobre um curso que ocorreu já no segundo ano, um curso de extensão da dívida pública, né? É um curso importante e aberto para a sociedade, né? Para a sociedade civil, no modelo mesmo de extensão, onde os alunos desse curso não são necessariamente alunos do Instituto, mas alunos das diversas organizações da sociedade. Coloquei o slide aí, né? Para poder orientar um pouquinho, então, o nome do nosso projeto, né? Para ver o nosso sonho que teimou se realizar, análise do curso de extensão de dívida pública, o que eu tenho com isso, dentro da perspectiva da pedagogia libertadora. Nós fizemos a análise desse curso. Os autores, então, sou eu, sou doutorando do Edu Cimate, do Campos Vila Velha, né? Meu orientador, professor Antônio Donizete, e a Sabrina também, a doutora Sabrina Lini também, que foi coordenadora do curso, né? Um pouco de história, então, rapidamente, só para poder entender onde é que nós chegamos o curso. Esse curso, então, nasce a partir do mestrado de ensino de humanidades, né? Que é aplicado ali no Campos Vitória, através do grupo de pesquisa Stofic. Esse grupo de pesquisa, então, ele trabalhou a organização do Fórum de Humanidade, que vinha acontecendo no Campos Vitória, anualmente, né? Devido à pandemia, esse fórum acabou não acontecendo mais. E, além da atividade que o fórum promovia dentro do Instituto, o fórum também reunia, mensalmente, diversas organizações da sociedade civil, nas suas mais variadas representações. E, de uma demanda da sociedade civil reunida no Fórum de Humanidade, surgiu, então, a discussão de estar se fazendo esse curso da dívida pública, né? Para entender para onde estão indo os recursos públicos nossos brasileiros. E esse curso, então, foi organizado em conjunto com a Auditoria Cidadã de Dívida Pública, do Núcleo Capixaba. E, aí, surgiu, então, esse curso de extensão. Então, a dívida pública, só para a gente tentar entender rapidinho o que ela é, ela abrange os estréscimos contraídos, então, pelo governo, nas diversas instituições financeiras públicas, privadas, no mercado econômico, ou seja, ou emissão de títulos públicos que são comprados por essa organização. Então, o governo, geralmente, ele anuncia que o seu maior déficit, o maior gasto dele é com previdência, com saúde, com educação. E, quando se vai a fundo, então, fazer uma auditoria da dívida, na verdade, todos os nossos recursos da União, eles estão indo para a amortização da dívida. Ou seja, 43,94% de tudo que é arrecadado dos nossos impostos são direcionados para os bancos para o pagamento de juros da dívida. E aí, falta recurso para a saúde, falta recurso para a educação, falta recurso para a assistência social, tem que se fazer uma série de coisas. Bom, como é que o curso ocorreu, então? O curso ocorreu através do Moodle. Ele aconteceu à distância, com aulas círculas e aulas acírculas. Foi uma parceria do Instituto Federal com a ACP, o Núcleo Capixaba da Associação da Dívida Pública, da Auditoria da Dívida Pública, dentro de uma perspectiva, então, fleiriana, onde o oprimido vai dizer a sua palavra. Nós tivemos 41 alunos concluentes, alunos de várias partes do país. Então, nós tivemos alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, Manaus, diversos professores dentro desse grupo, outros sindicalistas e ativistas da sociedade civil. E aí, quais categorias fleirianas, então, nós percebemos que estavam dentro do curso, nessa análise mais profunda? A ação, reflexão, anúncio e denúncia, a conscientização, o dialogismo, a educação popular, a utopia e a amorosidade. A gente pode falar de educação, como disse o Leire ali, sem falar de amor, mas não é esse amor, paixão simples. É um amor, de fato, muito grande por aquilo que a gente tem, que leva a gente para a transformação. É como resultado, nós percebemos, então, que o curso contribui para o processo de democratização e humanização da sociedade. Ele mostrou a importância do estudo ouvir as demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, estabelecer mais parcerias com os movimentos sociais. Aí a gente conclui, então, esse slide, a nossa apresentação, dizendo que viva Paulo Fleire, que Paulo Fleire vive, e trazendo a citação dele, que é melhor que os oprimidos se encontrará preparados para entender o significado terrível de uma sociedade opressora. Não tem melhor. Ou seja, o objetivo do curso foi, de fato, romper esse discurso tecnicista da dívida pública, dando voz ao oprimido para que ele possa também se posicionar, tendo a sua palavra, sua ação e sua reação diante disso. E aí eu já concluo, Sérgio. Já concluí já a minha fala. A gente fica aberto depois para o debate, para maiores detalhes. E eu tive um problema aqui com o meu Zoom, justamente agora, mas eu já voltei. Todos me ouvem? Tudo certinho, Sérgio. Que maravilha. Já conclui aqui, Sérgio. Já pode seguir. Obrigado. Eu já vou dizer para isso. Obrigado, então, José Ramos. Obrigado. Olha, imagina como deve ser difícil tratar de um tema tão complexo, que envolve conceitos da economia. E logo, logo, a gente volta a falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero saber mais detalhes. Mas agora a gente passa, para que todos possam falar, para o Clube de Empreendedores. Temos aqui algum representante do projeto. Chegou aqui o Natalício ou o Murilo? Murilo. Estou aqui. Ok, Murilo. O Natalício chegou aí? Não estou vendo aqui. Não parece que não. Então... Fala a minha. Bom, eu sou o Murilo, Murilo Barbosa Carvalho. Tenho 22 anos. Sou daqui do IFES Campos São Mateus. Faço gênia mecânica, o oitavo período agora. E passei um período agora como bolsista no núcleo de incubador. A incubadora aqui é... Um desses projetos é o Clube dos Empreendedores, que eu estava tocando. que tem como ideia criar uma rede de informação ali entre os empreendedores da região e também quem quer empreender. A ideia realmente é disseminar a informação sobre empreendedorismo para a comunidade. E antes da pandemia, a gente realizava palestras, coffee breaks. A gente tinha vários meios de estar levando essa informação, de criar essa rede. E com a pandemia foi um pouco mais difícil. A gente teve que se adaptar aí, buscar novas maneiras de continuar com o projeto, que foi através das lives. A gente trazia algum empreendedor da região. Inclusive, das mais diversas áreas, a gente começou com bastante gente. Bastante gente também do próprio campus. A galera que faz projeto de extensão, projeto de pesquisa ali, do próprio campus, também para estar falando um pouco de empreendedorismo. porque ele ainda não requer um pouco de empreendedorismo, né? Porque você tem que estar alimentando o seu projeto, né? Porque a gente sabe que muitos projetos não são baratos, né? E você tem que... Além disso, também tem a inovação, a questão de estar sempre reinovando, né? Nesses projetos. Aí a gente conversou com essa galera do próprio campus e com a galera da comunidade, né? Externa, pessoal que empreende aí na região. A gente fez diversas lives. Mas eu aprendi bastante. Aprendi de diversas formas, de diversas pessoas diferentes. Além disso, né? Além do carro principal, né? Que é a questão dessa rede de informação. Tenho de oportunidade de a gente estar realizando diversos cursos. Enfim, eu aprendi bastante. Tem tudo lá no Instagram também, lá da Incubadora. Se você for lá, vai ter as lives lá, com as entrevistas. E acho que é isso. Beleza, Murilo. Obrigado. Obrigado. Natalício está por aí? Não, né? Não chegou. Acho que era a Maíra que era vindo. Não sei se ela está aí. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Apresentador, Natalício e Murilo. Bom, Murilo. Tem um tempinho ainda, dá para fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta. Mas eu queria ver de você. É difícil empreender no Brasil? Cara, é complicado. Você tem diversas barreiras aí, né? Só para começar já é difícil. Para manter, então, é mais complicado ainda. Então, eu acho que a inovação, né? Reinventar isso é uma palavra muito importante. que desafios vão aparecer a todo momento. Superar esses desafios é a parte mais crucial, eu acredito. É. Superar os desafios é uma constante na vida da gente, né? Ainda bem que a gente... Com certeza. Não só quando você vai empreender também, né? Exatamente. Exatamente. Na vida, na vida, a vida é um desafio. Está em constante superação. Eu acho que tem um pouco de superação também. Obrigado, Murilo. Acho que tem um pouquinho de superação também. No próximo projeto que a gente vai ouvir, que é do Campus Nova Venécia, que é do Programa de Fomento à Formação para o Trabalho, Educação e Cidadania. Experiências Formativas. A Cirlene ou a Luana estão... Ou a Edeone estão por aí? Estamos sim. Estamos sim, sério. A palavra está com vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim, eu desculpo bem. Ok. Bom, eu sou o Edeone. Sou responsável pelo projeto de formação, pelo Programa de Fomento à Formação para o Trabalho, Educação e Cidadania, aqui do Campus Nova Venécia. É um projeto que é atrelado ao curso de licenciatura em Geografia, aqui do nosso campus. E é um projeto em que a gente busca parcerias, tanto com escolas, com secretarias municipais de educação, e até mesmo com empresas, para atender às demandas formativas. Na verdade, durante alguns anos, o campus era muito solicitado nessas áreas. Tanto empresas que atuam com responsabilidade social, que buscavam nossos professores para palestras sobre segurança do trabalho, as questões ambientais, saúde e tudo mais. E essas demandas foram crescendo cada vez mais. A gente começou a envolver os alunos nesse contexto. Ao mesmo tempo, as próprias secretarias de educação começaram a buscar parcerias também para a formação de professores. E a gente, com o curso de licenciatura, todas as discussões nesse sentido, a gente conseguiu atrelar todas essas ações por meio desse programa de extensão. Hoje, o programa começou no contexto da pandemia. A gente precisou adaptar inúmeras das ações. Inicialmente, foram ações que aconteceram também de forma remota, assim como nos outros trabalhos. Somente agora, no finalzinho, é que a gente começou a ter atividades que são, de fato, presenciais. Porém, a gente descobriu inúmeras possibilidades também nesse tempo de pandemia, principalmente no alcance dessas ações de extensão. Nós promovemos cerca de cinco palestras onde a gente buscou intercâmbio com várias instituições de educação do país. E aí tivemos também a participação da sociedade mesmo, da comunidade de diferentes regiões. Nós realizamos também um ciclo de formativo de palestras. Em determinado momento, a gente pensou olha, não dá para a gente seguir apenas com palestras isoladas. Vamos criar um ciclo de palestras que vai tornar muito mais interessante uma participação contínua. E tivemos esse ciclo de palestras com as temáticas de educação, visando atender as demandas da rede naquele momento, as escolas da região, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sem o atendimento presencial, algumas demandas de formação de professor. Então, o Conversas em Educação foi um ciclo de palestras que atuou nesse momento com essa estratégia. tivemos também demandas de escola. Então, nós tivemos os nossos alunos, os alunos das escolas estaduais aqui da região de São Mateus, município vizinho aqui à Nova Venécia, participando junto dessas ações, concretizando aquilo que a gente acredita, que é um dos objetivos da extensão, essa aproximação, essa construção de laços entre as redes, a sociedade, à nossa instituição. E, por último, a gente teve as atividades presenciais que foram um ciclo de oficinas pedagógicas em que grande parte dos nossos alunos foram protagonistas. ...colaboradores no programa. Tivemos também cerca de 500 pessoas que foram certificadas diretamente, porém, o nosso público foi muito maior das ações que diretamente não geraram certificado por problemas de registros, acessos que não foram finalizados. Então, o alcance do programa nos surpreendeu e nos deu gás para continuar nessa ação agora, no próximo ano, mais uma vez. Então, o programa que é contínuo, nós estamos atuando agora com duas bolsistas e a Sirlene está aqui com a gente, acho que ela está com problemas na câmera, mas a Sirlene poderia falar para a gente um pouquinho das suas experiências no programa com a gente também. Olá, eu sou a Sirlene, eu sou a bolsista do programa de extensão do IFES relacionado à formação dos professores e a gente, nessa pandemia, a gente teve que repensar um pouco das nossas ações, né? porque muitas das nossas atividades, elas tiveram que ser feitas remotamente, online. Como o programa de formação de professores, a gente teve que pensar o uso do Google Classroom para ativamente a gente ter contato com esses professores, respeitando as regras de distanciamento social. e eu tive contato direto com muitos professores, eu que organizei muitas das salas e tive que organizar a chamada desses professores que eram nossos alunos nesse programa. E eu percebi que os professores da rede básica, eles têm muita dificuldade, às vezes, de acessar mecanismos tecnológicos, de acessar, inclusive, o Google Classroom por falta de recursos mesmo ou problemas técnicos realmente da região, que às vezes você sabe o que acontece e que pode ocorrer de você ter problemas com a sua internet, com o seu computador. Só que foi bastante positivo porque a gente conseguiu contornar um pouco esse problema do distanciamento social utilizando recursos tecnológicos que normalmente acabam sendo ignorados ou esquecidos. E, além disso, a gente, com essa experiência, conseguimos perceber aonde devemos melhorar quando formos trabalhar com os professores da rede básica, com a formação da rede básica, e como devemos nos comunicar com eles, melhorar a comunicação mesmo ao marcar atividades presenciais, ao marcar atividades online, como conversar com esses alunos e com esses professores. Está certo, Sirlene. Obrigado. Ainda tem um tempinho na sua fala e eu vou aproveitar esse tempinho para fazer uma pergunta. Você é estudante de qual curso? Licenciatura em Geografia. Licenciatura em Geografia. Esse momento que a gente está passando, a gente foi forçado a aprender, a usar várias ferramentas. Algumas pessoas tinham mais ou menos, outras menos, vamos dizer assim, influência nas ferramentas. E como é que você percebeu isso? Você mencionou rapidamente para a gente a questão da dificuldade dos professores. É um projeto voltado a professores, pelo que eu entendi, né? Então, eles tinham dificuldade com a tecnologia, é isso? Alguns eles tinham dificuldade com a tecnologia, outros tinham dificuldade em recursos tecnológicos. Muitos deles tinham dificuldade em conseguir acessar o recurso tecnológico. Então, a gente teve que repensar, às vezes, em um prazo maior para determinada atividade, por exemplo. Entendi. Tá joia. Muito obrigado, Silene, Deone. Eu passo a palavra agora, então, para o projeto do Campos de Batiba, o Salavê de Caparaó e o uso do Instagram para a formação da educação ambiental. Então, a Ana Ruth está aí. Ok. Sim. Boa tarde a todos, né? Como o Sérgio já falou, meu nome é Ana Ruth, e eu sou estudante do curso de Engenharia Ambiental do IFES Campus Batiba. E nesse último ano, eu fiz parte do projeto Salavê de Caparaó, em que nós utilizamos o Instagram para promover a educação ambiental, né? Meu professor coordenador é o professor Arnaldo Henrique Carvalho. Aí, só para ter uma ideia, né? O Salavê de Caparaó é um projeto de extensão que desenvolve atividades de educação ambiental aplicando essas atividades em grupos diversificados. Então, o projeto desenvolve atividades com estudantes da região mesmo de Batiba e também com agricultores, né? E o projeto faz parte do núcleo de educação ambiental e agroecologia que existe no campus. Aí, para a gente conhecer um pouquinho, né? Do IFES Campus Batiba. Nesse período, né? Nesse último ano, né? Todos sabem que nós passamos pela pandemia, né? E, então, as atividades presenciais do projeto iam ser paralisadas. E pensando, então, na continuidade das ações do projeto nós pensamos na criação de um perfil no Instagram para compartilhar publicações com temáticas ambientais. E nesse processo, nesse caminho nós encontramos com o conceito da educação socioambiental, né? que está ligado a uma comunicação voltada para as mídias, né? Uma comunicação mais direta, utilizando redes sociais, por exemplo. E esse conceito está presente no Programa Nacional de Educação Ambiental e também no Programa Estadual, que é orientado pelo IEMA, que foram esses dois programas que nós nos baseamos, né? para a criação desse perfil. E, assim, a gente tem o objetivo de analisar o desempenho das publicações no Instagram, né? No Instagram, arroba, você é da vez de Caparaó. Nós percebemos que, além de fazer as publicações, era possível analisar o alcance delas. e essa análise, ela foi feita através de um... através de uma ferramenta que é fornecida pelo próprio Instagram, que é chamada de Insights, que fica disponível para aquelas contas que são comerciais. E, assim, a gente conseguiu analisar diferentes... diferentes alcances das publicações que a gente realizava. E, aí, só para ter uma ideia, né? A gente fazia... A gente produziu postagens relacionadas a frases motivacionais, a dicas ligadas à educação ambiental e também à agroecologia, e também a divulgação de editais, de cursos que aconteciam no campus do IFES Batiba e também em outras instituições educacionais. E, assim, a gente utilizando aquela ferramenta dos Insights, né? Que eu comentei, a gente conseguiu fazer uma análise da conta em relação ao alcance das publicações, no caso, semanais, e também em relação ao mês, né? E a gente conseguiu coletar os dados e chegamos ao resultado, no caso, em relação ao alcance semanal, de 165 contas, usuários, né? Que são atingidos semanalmente pelas publicações. E, mensalmente, 363 usuários. E também, com base nos dados que o próprio Instagram nos fornecia, a gente conseguiu traçar as características básicas dos seguidores, né? Da conta. E aí, em relação à demografia, a gente conseguiu perceber que grande parte dos seguidores estão localizados em Batiba, que é a sede do projeto. Isso também ocorreu com outros perfis, né? Ligados à educação ambiental, como nós procuramos, também ocorreu essa muita situação. Mas também tinham perfis de Vitória, de São Paulo, de Janeiro, que apareceram também. Em relação à faixa etária dos seguidores, a gente percebeu que a maior parte é de jovens adultos, que é também a maior, a faixa etária que está mais presente no próprio Instagram. E em relação ao gênero dos seguidores, feminino e masculino, o Instagram nos forneceu. Na verdade, houve um equilíbrio entre esses dois gêneros, não houve uma grande diferença entre eles. E assim, a gente conseguiu traçar o perfil um pouco dos seguidores, né? E aí, nesse processo, a gente teve alguns desafios, né? Em relação a saber qual ferramenta seria melhor para poder produzir as publicações, como fazer a análise dessas publicações e das coletas dos dados, como que a gente iria fazer essa coleta, né? Mas, por fim, a gente conseguiu perceber que o Instagram, a rede social, foi uma importante ferramenta para a continuidade do projeto e é um instrumento muito importante para a promoção da educação ambiental. E aí, só para a gente conhecer um pouquinho, né? Essas pessoas fizeram parte do Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia do campus, né? Sendo que, recentemente, né? Quem fez parte foram eu e o coordenador, que é o professor Arnaldo, do campus Ix Batiba. E aí eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado, Ana. Eu queria registrar que eu dei uma olhadinha lá no chat externo do ambiente, né? E os orientadores de vocês estão aqui de olho na nossa apresentação, na nossa roda de conversa. Os orientadores estão vendo as crias deles aqui, falando dos seus trabalhos, provavelmente com muito orgulho dos seus alunos pela apresentação que estão fazendo. Em relação ao seu tema, Ana, se há alguns anos atrás, há algumas décadas atrás, o tema da ecologia era restrito, a discussão desse tema, do meio ambiente, desculpa, era restrito a alguns grupos de nicho, hoje em dia, já todo mundo já entende perfeitamente o quanto esse tema é absolutamente importante, imprescindível para o nosso futuro, econômico, social, até mesmo do ponto de vista da nossa sobrevivência enquanto humanidade, né? Se o nosso planeta não der conta, a gente não vai ter outro para migrar tão cedo. Então, essa ação é extremamente importante, fundamental, no nível local, regional, nacional e mundial. Parabéns a você, a todos os integrantes desse, dos outros projetos que eu não parabenizei e que já falaram. A gente passa... Muito obrigada. Pois não. A gente passa agora, então, para a última apresentação dessa primeira parte, da nossa... Aliás, desculpa, tem mais algum apresentador desse projeto? Não, só você, né? Acho que sim, é. Então, a gente passa para o último programa a ser apresentado nesse primeiro momento, nossa roda de conversa, que é o programa de vida nova do imigrante, o programa local, núcleo e incubador Radix. Quem vai apresentar para a gente aqui na minha lista, né? Temos a Karine, o Camilo e os dois estão aqui na sala. Opa, boa tarde. Consegue me ouvir bem? Sim, consigo bem. Perfeito. Deixa eu apresentar aqui para me orientar. Conseguem visualizar? Agora apareceu para mim. Certo. Então, boa tarde. Me chamo Camilo, sou estudante em técnico de administração no campus de Venda Nova do Imigrante. Junto a isso, sou bolsista também do núcleo local de Venda Nova, Radix. E junto a mim, né, como bolsista, tem a Elaine Silva e a Karine Aparecida, que inclusive está nessa chamada, se ela quiser se apresentar. Karine. Pode prosseguir. Bem, de qualquer forma... A Karine na sequência. Exato. De qualquer forma, a coordenadora geral do curso é a Zamora, Cristina. e, basicamente, o programa, ele tem como objetivo, ele tem como propósito auxiliar ou dar assistência para os empreendedores, principalmente os locais, ou seja, dar um guia, um segmento, uma orientação a esses empreendedores que, por sua vez, têm grandes ideias, têm grandes soluções ou serviços, mas aquela famosa pergunta por onde começar. Então, o nosso núcleo, ele iria orientar essas pessoas e saber exatamente como fazer com essa ideia que essa pessoa tem, para que ela consiga ter um segmento grande no seu futuro e que isso traga bons resultados, não só para ela, tanto quanto a região, diga na Nova, do imigrante, no caso. Aliás, eu falo da região local aqui, mas nós também, porque a tela está tapando aqui, perdão. Eu falo da região local, mas também atuamos muito no Instagram, nas nossas redes sociais em geral, como Facebook, LinkedIn, mas principalmente no Instagram, é esse o foco. Nós temos atualmente 80 publicações nele, 316 seguidores e 90 stories. ou seja, tentamos ser bem antigos nele e divulgar dicas de conteúdos relacionados ao empreendedorismo e como capacitar essas pessoas que estão interessadas por esse tema. Em 2021, nossas principais atividades foram o projeto Adotando Empreendedor, que basicamente iríamos capacitar os empreendedores que se inscreveram nesse edital. Também, junto a isso, Camilo, só uma observação. Você está passando os slides? Você está passando os slides? Porque para mim está parado num slide só. Está parado? É. Para mim, está no primeiro ainda. Está no primeiro ainda? É. Perdão, então. A tela mudou para você? Mudou. Agora mudou. Você está no Quem Somos, é isso? Exato. Exato. Mudou agora? Vou continuar no primeiro slide. Está na tela onde o título é Programa Quem Somos? Exato. Então, agora mudou. Está certo. Então, eu vou continuar passando assim. Perdoa pelo tempo. Mudou a tela? Atividades em 2021. Isso aí, eu vou dar certo. Então, retomando, nosso principal projeto em 2021 foi o projeto Remodelando Negócios afetados pela pandemia, porque devido ao coronavírus, é claro, muitos negócios não conseguiram se habituar ou se adequar a essa forma mais virtual de negócios, de vender ou divulgar seus serviços ou produtos. Então, esse projeto teve como principal objetivo remodelar, como a própria palavra diz, remodelar essas pessoas e se adequarem a essa nova realidade, ou seja, a realidade da pandemia, onde a maior atuação desses vendedores, dessas pessoas, desses empreendedores, seria pelo Instagram, Facebook ou o meio virtual. Junto a isso, também tivemos rodas de conversa, lançamentos de editais da incubadora, auditorias e participação em outros editais. Também tivemos o webinar com chamadas públicas, e nossos destaques basicamente foram que, desde 2016, o IFES de Vendanovas, ou Radix, ele capacitou 246 empreendedores, sendo em 2020, 34 deles, 34 desses empreendimentos. conclua aqui mesmo. A Karine, não sei se ela está aí ainda, se ela quiser se apresentar. Estão me ouvindo? Sim? Sim, Karine. Pode falar. que eu nunca usei essa plataforma e fiquei meio perdida, me desculpa. Boa tarde, meu nome é Karine, eu sou aluna do sexto período de administração, atualmente eu estou como bolsista na incubadora através do edital PAEX, juntamente com a Elayne e com o Camilo. Você consegue falar um pouquinho para a gente da sua atuação nesse programa? Karine, não é isso? Isso. Eu participo junto com a Elayne, a gente monta, a gente faz editais, é... Você está no programa desde quando? Acho que ela teve algum problema com o microfone. É, pode ser. Eu não consigo visualizar ela aqui na lista. Ela está mutada agora. Está me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Você ouviu a pergunta? Difícil? Eu ouvi. Eu entrei em abril desse ano de 2021. Entendi. E você é estudante do curso de? Administração. Administração. Superior. Entendi. Está ótimo. Está ótimo, Karine, Karine, isso. Obrigado, Karine. Obrigado, Camilo. Nessa... Nós finalizamos, então, com a apresentação do núcleo incubador do campus Venda Nova, a primeira parte desse nosso retângulo de conversa, com a apresentação dos trabalhos, com a breve, brevíssima apresentação. Tem programas que têm mais tempo de vida, tem programas mais recentes. Alguns programas começaram esse ano, outros têm um pouco mais de tempo. Mas nós tivemos um problema técnico com o microfone do Daniel, do início, lá do programa, deixa eu ver aqui para não errar, acho que foi da Agência de Economia Criativa Experimental, é isso? Daniel, você está com o seu microfone aí disponível agora para a gente? Está dando para me ouvir agora? Agora sim. A gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua atuação, um pouquinho para você complementar um pouco a fala, não sei se você ouviu a Flávia, mas complementar um pouquinho a fala dela e principalmente contar para a gente qual é a sua atuação nessa ação de extensão. A palavra é sua. Tranquilo, tranquilo. Acho que está dando para o meu vídeo direitinho porque eu não tenho muito o que se falar alto, aí o meu microfone não fica perto, então trouxe o meu outro fone para eu usar. Tudo bem. Meu nome é Daniel de Menezes, Daniel Tunes para o Menezes, eu sou do Campus Viano, terceiro ano cursando logística atualmente, tenho 18 anos, eu estou cursando aqui no IFES, e faço parte também juntamente com a Flávia e com o Bruno da Agência Economia Criativa Experimental, que em resumo, em fese, seria meio que a integração, a gente tem vários clubes lá, clubes de leitura, clubes de tecnologia, que são clubes, são coletivos que se juntam na sociedade, tem uma inserção ali de todos juntos, por exemplo, o clube de leitura, ele tem uma inserção ali com um eixo para juntar vários coletivos que têm o mesmo interesse, que têm o mesmo âmago ali neles na questão da leitura, e no clube de Minecraft, no clube da tecnologia, que nós temos ali também lá, a Jex, nós temos coletivos, várias pessoas diferentes que estão reunidas, todos no mesmo âmago, todos no mesmo interesse, um eixo, que é fazer as ações que são com um eixo. Oi, sério, eu acredito que a internet do Daniel está um pouco instável, ele caiu. Olha, por um tempo, por alguns minutos, eu achei que fosse a minha, eu estava aqui já preocupado. Daniel voltou? Está me ouvindo? Não? Está me ouvindo? É porque pelo celular vai ser muito complicado, a gente tem sempre essas complicações com ao vivo, porque ontem a gente tinha feito descastres com computadores e não estava indo certo, agora indo pelo celular está diferente. Mas estou vendo que pelo computador eu tinha reparado, tinha travado. Mas para onde, mais ou menos, a minha fala? Eu estava falando da agência do Micriativo Experimental, onde nós temos vários clubes, tem leitura, tem Minecraft. Você falou para a gente de Minecraft, então vocês ficam jogando, no clube? Não, não é jogando, vamos dizer assim, é o jogando. A gente tem bastante essa questão com os pais, com os alunos, que o pai chega ali, às vezes a gente está fazendo trabalho do clube do Minecraft, eles acham que o filho está jogando, mas é um trabalho que a gente tem ali no clube de Minecraft, que é o quê? Mais ou menos no dia 13 de abril de 2020, eu comecei uma iniciativa lá no campus, que era fazer a projeção do campus viana, a construção física do campus, ali dentro do jogo do Minecraft, fazer a construção física, a real, para dentro do jogo. E aí, por meio dessa iniciativa, no dia 5 de julho de 2020, terminei essa construção, essa base que eu tinha, que era por causa da pandemia, a pandemia tinha acabado de começar, e a gente tem aquela saudade com o campus, a gente tem aquela intimidade com o lugar, e eu meio que estava querendo fazer alguma coisa para agradecer o campus porque eu passo lá, o que eu tenho no campus, porque a escola é o lugar que a gente mais passa o tempo, quem já estudou no IFES, ou estudou em integral, sabe muito bem que você passa o IFES na sua casa, a escola é a sua casa, você passa, eu passo 7, 8 horas no campus por dia, e eu só praticamente só tenho o final de semana para passar em casa. Então, ali, vivendo bastante tempo ali, um ano inteiro, vivendo integralmente na escola, estudando com meus colegas no campus, a gente pega um apego do lugar que a gente está. E aí, feito esse projeto, feito essa construção ali do campus viana no Minecraft, o Robson, o meu orientador, Robson Malacarne, ele falou para a gente fazer um coletivo, começar uma iniciativa ali com um projeto de agência experimental, com a questão da criatividade ali, de juntar vários coletivos com o mesmo prol, com o mesmo eixo ali de querer se juntar todos no mesmo âmbito do jogo e fazer a inserção de uma comunidade, de uma cultura dentro do jogo, trazer tudo aquilo que é da vida real para dentro do jogo, daquele que a gente fala, dentro do Minecraft. O Minecraft, eu acredito que todos conheçam, que é um jogo de cubos, que é um jogo de cubos onde você pode juntar vários elementos diferentes para ir até onde a sua única limitação é a criatividade. Eu ia ter uma apresentação aqui para vocês, mas não está dando certo pelo celular, então não vou ter como fazer. Mas, em resumo, o clube do Minecraft tem essa proposta. Inclusive, a gente já fez projetos, fizemos apresentações aqui em 2021, no ano de 2021, que foi a construção de monumentos, lugares ali dentro de Viana, dentro do jogo. A gente teve que ter uma contribuição do próprio governo, do próprio secretário ali do Estado, ajudou a gente para fazer essa construção. Eles fizeram uma gravação de como eram os lugares internamente e externamente para a gente, para a gente conseguir ter uma noção melhor, porque a gente tem essa questão de como é um jogo, a gente tem que fazer umas coisas mais exatas. Então, a gente meio que tem que pegar, por exemplo, um bloco, uma medida do jogo exatamente a um metro da vida real. A gente tem foco bastante em prezar por isso para poder fazer em tamanho real mesmo e não fugir muito fora da realidade. realidade, né? Então, a gente fez a Galeria de Artes Casarão, cuidamos também da Casa da Cultura de Viana e o Teatro Municipal de Viana. Fizemos esses três monumentos de Viana ali dentro do jogo e foi uma experiência muito divertida que nós tivemos ali e conseguimos juntar várias pessoas, mesmo que não só do campus, pessoas que têm vários interesses diferentes, mas que se juntaram ali com o mesmo foco, que era fazer a inserção da comunidade, da cultura, da história de Viana dentro do jogo. Esse é o resumo da ópera do Kikman Kratz. Muito legal, Daniel, muito legal escutar essa interação do mundo real com o mundo virtual. Aliás, a gente ouviu aqui vários relatos que vão nessa linha, dessa interação, dessa necessidade do mundo real com o mundo virtual. E a gente percebe também claramente como a presença de um campus, do IFES, várias cidades do Espírito Santo têm uma relevância para mudar hábitos mesmo, para falar de temas, para levantar discussões que até então eventualmente ou não eram levantadas ou então estavam lá adormecidas. Eu queria saber se chegou algum apresentador depois aqui no nosso grupo que não se manifestou, que gostaria de se manifestar sobre a sua atuação no projeto de extensão, que todos falaram. Eu não... Acho que todo mundo conseguiu falar. Elayne. Oi. Elayne aqui. Eu falo do Núcleo Incubador de Venda Nova Imigrante, né? E atuo junto do Camilo e da Karine. Sou bolsista da FAPS, que é um grande parceiro nosso aqui. e o programa local do Núcleo Incubador de Venda Nova, ele é vinculado a GIFs, né? E a GIFs é quem monitora toda a nossa rede de incubadoras, né? Então, gostaria só de deixar isso mais claro, né? A nossa parte de atuação fica aqui para a região de Venda Nova Imigrante, mas nós temos em cada IFs outros núcleos incubadores que também trabalham em rede. Então, essa rede, ela é muito importante para o Estado, está sendo, está sendo muito bem vista e está sendo, isso está sendo replicado em outros estados, né? Porque tem tido enormes resultados significativos para os empreendedores da região. Além disso, beneficia muito, né? em projetos, a gente auxilia os empreendedores na arrecadação de recursos para poder tocar os seus negócios. Então, assim, isso é muito importante e eu gostaria de parabenizar também o Camilo e a Karine, né? Que eles estão com a gente há pouco tempo e é muita informação para eles absorverem, né? Nesse tempo para poder estar passando aqui para vocês. Então, no geral, nós atuamos em rede, somos redes de núcleos incubadores que auxilia empreendedores com seus negócios sempre com características inovadoras. É isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada, Sérgio. Tá, Joaelani. Obrigado a você pela presença, pela participação, pelo engajamento aí no núcleo incubador. De fato, são vários núcleos incubadores, né? Que o IFES comporta, né? Em várias unidades que têm um papel fundamental aí no avanço desse tema no Espírito Santo. Eu gostaria de, antes de verificar novamente, acho que teve mais gente que entrou aqui conosco nesse momento, de lembrar a quem está nos vendo e nos ouvindo ali pela plataforma, né? Os inscritos na quinta jornada de integração, que caso queiram deixar alguma pergunta, algum comentário ali no chat, eu estou de olho de vez em quando eu vou lá ver e qualquer comentário que vocês queiram fazer, qualquer registro, eu trago pra cá, né? Pra a gente poder compartilhar aqui, enriquecer a nossa discussão. Mais alguém entrou? Acho que é o da... Não estava conosco. Gostaria de acrescentar alguma coisa no seu projeto. Gostaria de falar. acho que não. Bom, pessoal, então, veja, a gente, agora sim, então a gente encerra a primeira parte, né, desse nosso retângulo de conversa com as apresentações de vocês. Eu fiquei curioso, sinceramente, eu acho que eu ouviria bastante outras falas de todos vocês a respeito e o tempo nosso, ele é pensado exatamente pra deixar aquele gostinho de quero mais em todo mundo que tá aqui e também nos assiste. E a gente passa pra segunda etapa. Eu queria que vocês, aqueles que se sentissem à vontade e quiserem, queiram contribuir com a gente, que possam citar uma experiência, uma experiênciazinha que vocês passaram nesse tempo que estão no projeto, que tenha sido relevante, que tenha sido significativa, que tenha sido marcante, porque todos os projetos que estão aqui são projetos de extensão. Então, eles têm uma relação, né, de alguma forma, com os grupos sociais, geralmente locais, no entorno da região onde o campo se localiza. E eu queria, então, que as pessoas aqui presentes pudessem dizer pra gente, compartilhar com a gente uma experiênciazinha relevante nesse período aí que estão no projeto. Quem gostaria de começar? Eu posso começar falando. Bom, nós tivemos, assim, uma experiência, assim, muito bacana que foi preciso, assim, se usar a categoria de aglosticidade, Paulo Freire, dentro do nosso curso, que é um curso, assim, bastante complicado, né? E como ele foi aberto à sociedade, então nós chamamos pessoas de todos os posicionamentos políticos dentro do curso, né? E quando você trata de dívida pública, desvendendo ela, então nós chamamos, assim, alguns choques de tendências políticas, né? Então, o debate que acontece na sociedade, o debate até um pouco torto, né, o que acontece na sociedade, esse debate também foi pra dentro da nossa sala de aula, com alguns atritos, assim, muito pesados, alunos que nós chamamos, nós tínhamos lá alunos sindicalistas, né, alunos professores universitários, né, tivemos alunos policiais militares, é do Exército, então dá pra imaginar o choque que nós tivemos lá nessa discussão. E aí, de forma, assim, muito habilidosa, os quatro professores do curso, né, eu esqueci de citar isso, nós tínhamos, assim, quatro professores e eu como extensionista. nós tínhamos o professor Donizete, a professora Sabrine, mas também tivemos a Lujan, a professora Lujan, do núcleo da dívida pública, né, do Espírito Santo, e também o professor Newton. Então, de forma, assim, muito dialógica, eles conseguiram, né, conduzir o debate de forma que não houvesse confronto, mas que ficasse mesmo naquele choque de ideias, né, e no final do curso, a gente até entende que esses alunos com a tendência, vamos dizer assim, mais de direita, mais conservadora, ou mais influenciado por esse debate de fake news e, né, de computador, eles foram, de certa forma, convencidos, né, eles se convenceram da importância dessa discussão, né, que não é uma discussão de atingir governo A, governo B, mas de se fazer, de fato, auditoria pública da dívida, porque ela é algo que está na Constituição Federal desde 88, que define que tem que haver auditoria da pública brasileira e até hoje não foi feita por nenhum governo, nem governo de direita, nem governo de esquerda e nem governo de outra direita, então, assim, não é um projeto para atacar governo estivo, mas é um projeto de nação, saber para onde está indo o nosso recurso, de que forma está sendo pago, auditar de fato essa dívida, todos nós temos dívida, fazemos dívida, todos nós temos o controle dela, no caso do Brasil, não, ninguém sabe para onde está indo esse recurso, só sabe-se que 43%, quase 44% de todo recurso é para esse pagamento da dívida, mas para quem? Para a mão de quem está indo, então, no final, da arte, dentro dessa categoria, da amorosidade, de levar o entendimento, não houve conflito, mas houve, assim, um vencimento, então, foi uma experiência bem bacana, eu acho que a gente tem que levar para a vida toda, essa questão da gente conseguir se colocar na nossa ideia, na nossa posição, mas respeitando a posição do outro, e os conflitos, só que de ideia, tem que ficar somente nas ideias, ele não pode ir para o pessoal, não pode romper a amizade, mas cada um tem o direito de pensar da sua forma e muitas vezes ser convencido e ver que o outro lado tem razão. É isso. Legal, Zé Ramos, eu achei bem interessante a experiência que você coloca, porque, como eu falei no final da sua apresentação, é um tema árido, é um tema complexo, as pessoas não entendem de economia ou não são, talvez, propositalmente instruídas sobre a economia, até para não entenderem mesmo essas coisas, a população em geral acaba ficando meio alheia dessas discussões. Eu tenho uma pergunta e, na verdade, são duas perguntas. A primeira é a seguinte, como é que vocês captam as pessoas, porque você mencionou uma diversidade muito grande de alunos desse curso de extensão. Vocês fazem algum trabalho de captação ou isso fica na página e é uma coisa mais espontânea? Então, essa seria a primeira dúvida. E a segunda, vocês já cogitaram criar um curso desses MOOCs sobre esse tema? Já existe aqui no IFES? Porque seria muito interessante difundir esse negócio, é muito legal essa iniciativa de vocês. Então, com relação à divulgação, a gente divulga na página, mas lembrando que esse curso nasceu da demanda da sociedade, das organizações. Então, as próprias organizações também fazem esse trabalho de divulgação com seus parceiros aqui do Estado e fora do Estado. Essa etapa da segunda turma que nós tivemos foi totalmente à distância. A primeira turma, nós tivemos encontros presenciais e também encontros à distância. Então, os parceiros fazem essa divulgação e também a página do IFES. Mas os parceiros da sociedade, os sindicatos, os movimentos, os conselhos em geral, eles são um parceiro importante na divulgação do curso. E a sua segunda pergunta foi qual mesmo? Sim, acabei fugindo. Se vocês pensaram em transformar esse curso no MOOC, esses cursos que o CEPOR oferece? Então, a gente vai começar agora uma discussão para a terceira turma. E, assim, a gente pensa se uma terceira turma bem voltada para a educação, para professores, para que isso chegue na sala de aula, nos seus, nos seus, diversos níveis, e tem essa proposta também de a gente estar utilizando o MOOC. Nós não temos ainda o curso lá como MOOC, mas é uma proposta que nós estamos analisando também, que possivelmente vai sair, até porque atinge um grande número de pessoas e a pessoa vai até onde tem interesse, porque nós entendemos que essa discussão precisa chegar às pessoas. A gente precisa saber para onde é que estão os recursos, até para quando a gente for cobrado do nosso representante no Legislativo, deputado, senador, a gente conseguiu falar para ele, olha, ele está falando que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, mas para onde é que está indo 43% do orçamento, 44%, né? Então, isso precisa chegar, de fato, e o MOOC é uma ferramenta importante para atingir o maior número de pessoas. Legal, e é um tema que precisa entrar na pauta da discussão política, né? O ano que vem tem eleições, então, isso devia estar na pauta de todos os candidatos que deviam falar claramente para todo mundo e a gente devia conhecer um pouquinho mais para, de fato, poder cobrar. Obrigado, Zé Ramos, pela sua fala. Eu queria chamar outra pessoa que eventualmente queira também contar para a gente alguma experiência bacana aí, alguma experiência marcante nesse tempo do projeto. Alguém mais? Gostaria? Se eu puder falar, não sei se já dá para falar. Fica à vontade. De que a gente tem aula e tem empresta, assim. Mas uma experiência que a gente tem com o clube de Minecraft, você até falou sobre a gente ficar jogando, assim dizendo, que eu acho interessante, tem essa questão dos pais com os alunos, que o clube de Minecraft é um coletivo com vários alunos que estão ali no ensino médio, principalmente, e que a gente tem esse problema com os pais que acham que a gente está jogando. Mas um exemplo, uma experiência que a gente tem bastante, que é a liberação que a gente tem lá, que eu, que sou o líder ali do clube, da frente, se fico à frente do clube, eu tiro apenas duas horas, no máximo, para a gente fazer a realização dos projetos que a gente tem no clube de Minecraft. É bastante interessante porque a gente traz não só, não faz só a jogatina no Minecraft, não faz só a gameplay ali dentro do jogo, mas a gente também traz bastante questão da história e da matemática para dentro do jogo. Tanto que, por exemplo, eu estava falando para você, vocês no caso, sobre a questão de nós termos ali a inserção da comunidade, da sociedade e a cultura de Viana dentro do jogo. Tanto que, quando a gente fez a construção desses monumentos, a gente chegou a se interessar em procurar a história de como foi a construção, como é que foi feito ali o processo desses monumentos. Então, a gente tem essa questão de ter interesse de procurar sobre a história. A gente tem até agora, por exemplo, a construção dos galpões do BC que a gente está fazendo. A gente está procurando ali sobre a região de Jardim da Penha, sobre como é a história do galpão do BC que a gente chegou até a descobrir que ele vai ser uma área do X pelos próximos 20 anos. E também tem a questão da matemática. Como falei para vocês, como a gente não está ali presente no lugar e a gente não tem a nossa dispor plantas ali, plantas de arquitetos, etc., da construção, a gente tem que fazer uma construção que a gente possa usar, tem que se aproximar ali, tem que ter uma noção espacial muito boa, colocar para uma medida do jogo ser um método da vida real. A gente já chegou a ter várias questões que a gente chegou a usar geometria dentro do jogo e também matemática para calcular, calculando mesmo a quantidade em metros, a quantidade em altura, tamanho, largura, para poder conseguir integrar no jogo em tamanho real. Então, é uma experiência que a gente traz bastante conteúdo, que a gente aprende na escola mesmo para dentro do jogo. Então, é algo que a gente traz, a gente não só apenas joga, mas a gente busca saber mais sobre a história, sobre matemática. Também, geografia local, tem bastante experiência, a gente vive num lugar que não é plano, igual em Brasília, a gente tem vários novos, então tem bastante questão de saber usar matemática e geometria para poder fazer com o sonho. É uma experiência bem legal, interessante ao mesmo lugar que a gente tem lá no Clube de Minecraft. Legal, Daniel, obrigado. O professor Sgarbi aqui no chat esclarece que existe um edital para o curso de dívida pública e que todos divulgam. Obrigado pelo esclarecimento, pelo complemento do professor Sgarbi que nos prestigia aqui com a sua audiência. E, Daniel, eu falei que vocês ficam jogando para pegar no seu pé. Eu sei que vocês estão estudando, jogando e jogando, estudando. E tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Fala a verdade. Claro que não, aprendendo e aprendendo, né? Jogando e aprendendo. Jogando e aprendendo, no caso. Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, aí quem quiser, também está à vontade e responde para a gente. O seguinte, assim, vocês, quando entraram no IFES, sabiam, conheciam as iniciativas de extensão do IFES? Sabiam como é que funciona esse negócio de extensão? Já tinham ouvido falar? ou só passaram a entender ou passaram a saber que o IFES também atua na extensão quando vocês ingressaram no projeto? Quem gostaria de contribuir com a gente? Elayne, pode falar. Bom, eu entrei eu entrei no núcleo incubador em 2016 e eu não tinha nem ideia de como que funcionava, né? As ações de extensão para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque a maioria das ações tem características de beneficiar a sociedade como um todo, né? E isso para mim foi muito engrandecedor, né? Eu fiquei bem lisonjeada de participar dessas ações e complementando com a sua outra pergunta em relação à experiência, acho que não existe não tem como mensurar a gratidão que eu tenho em ver o empreendedor sendo capacitado e ele chegar para a gente e falar assim que ele está muito feliz que ele está aprendendo que ele está conseguindo entender do seu próprio negócio que ele teve um start lá que ele não conseguiria ter sozinho e isso é muito bom e a gente vê que isso não agrega apenas valor para o negócio ou produto da pessoa mas ele sim como cidadão ele leva isso para fora do seu estudo ele aplica isso na vida pessoal dele e isso é muito bom é muito gratificante então assim eu tenho muita gratidão mesmo por trabalhar aqui desde 2006 como te falei e só tenho aprendido para mim é maravilhoso obrigada alguém mais poderia me responder conhecia a extensão antes do projeto ou não respondendo rapidamente eu passei a entender também como que funcionava o projeto de extensão somente quando quando eu entrei no IFES e ainda assim só quando eu participei de um projeto de extensão mas é muito importante na verdade logo quando eu entrei eu pude ter experiência com turmas de ensino médio levando dinâmicas e eu só consegui realmente ter essa experiência quando entrei na instituição quando entrei no IFES entendi Ana você é formada em qual formada desculpa você é estudante em qual curso? eu faço engenharia ambiental engenharia eu estou atualmente na etapa ferida engenharia ambiental pois é me corri se eu estiver errado mas eu fiz engenharia também sou engenheiro sou engenheiro de computação os cursos de engenharia pelo menos na minha época eles eram muito dentro da instituição a gente fazia muitas atividades a gente tem uma carga muito pesada de cálculo de física é um negócio pesado até a gente passa maus bocados para poder ser aprovado em cálculos nas físicas nas químicas não é isso? sim e de repente você está relatando uma experiência muito ligada às pessoas ao ser humano de estar presente ali junto com as pessoas e isso é eu diria quase se choca com a nossa introspecção durante a formação de engenharia como é que é isso? você sempre gostou de estar com as pessoas de se comunicar ou foi uma coisa que por acaso o projeto te despertou ou de alguma forma enfim potencializou na sua vida como é que é? como é que foi essa experiência aí que é por que eu pergunto isso? porque se nós estivéssemos falando de um curso de licenciatura você vai dar aula você vai trabalhar com pessoas e tal mas como é que é isso para você que faz uma engenharia? o projeto na verdade me incentivou a continuar no curso porque como você disse inicialmente as matérias são muito técnicas muitos cálculos as matérias básicas e a gente passa realmente aperto nesse primeiro período e eu tive contato com o projeto que na verdade é uma área que não era não era minha vamos dizer assim e elas são a ter contato com as pessoas eu sempre fui uma pessoa mais mais tímida mais mais quieta e que não isso não era comum a mim né de buscar essa comunicação de fazer algum tipo de palestra de de ter que ter algum tipo de controle com com turmas e na verdade o projeto me ajudou bastante nesse lado de de me forçar mesmo a me comunicar com as pessoas de ter que pesquisar pra pra aprender e ensinar outros né as diferentes temáticas de procurar dinâmicas pra explicar não sei o processo erosivo ensinar o controle da da erosão por exemplo então na verdade o projeto me ajudou muito a me manter no curso me motivou e me mostrou um outro lado e uma outra área que pode ter trabalhado que é a educação ambiental e que quanto mais eu trabalho com isso eu percebo que é muito importante e que é muito discutido né atualmente essa área da educação ambiental e da agroecologia realmente o que você falou é verdade né são são áreas parece que são distantes uma das outras parece que são opostas mas que na verdade se complementam de alguma forma e também faz parte da área né da engenharia ambiental e seria isso não obrigado Ana não tem jeito da gente não se relacionar com as pessoas né não importa a área que a gente atue não importa a formação acadêmica que a gente tenha a relação com as pessoas estar no lugar se colocar no lugar das pessoas é fundamental pra gente poder construir né uma um mundo melhor eu queria estender essa pergunta pros demais de que forma a participação de vocês nos projetos que nós estamos tratando aqui ou em outros projetos de extensão mudou a forma né mudou alguma coisa em vocês foi um fator de manutenção de alguém aqui no curso aquele momento que você fala ah eu não aguento mais quero sair mas aí de repente vem o projeto você entra se engaja ou despertou alguma coisa que vocês não conheciam alguma habilidade que vocês não tinham né mudou alguma coisa a participação no projeto de extensão quem pode falar pra gente eu vou começar a chamar pelo nome eu posso falar um pouquinho pode falar a questão de mudar a ideia mudar como você enxerga eu sou apesar de fazer engenharia mecânica eu sou um cara que gosto bastante de humanas né sou uma pessoa que é interessado por isso é sobre quando eu tive a oportunidade né de entrar entrando pelo edital participar do Equador né que era sobre empreendedorismo que mexe mais com a questão de economia coisas do tipo eu tinha certa resistência né mas logo de cara assim o primeiro curso que o meu coordenador passou eu já já fiz tipo muito rápido eu não consegui parar né eu vi um vídeo depois eu já tava vendo o outro foi algo que mudou ali minha visão de 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 empreendedorismo né e eu acho que foi algo bem enriquecedor assim pra mim principalmente porque eu faço engenharia né empreendedorismo nessa área que também é bem importante entendi mudou 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 pra melhor espero né ah sim com certeza é você falou só mudou eu fiquei fiquei na dúvida não mudou pra melhor ou pra pior pra melhor pra melhor agora sou uma pessoa que inclusive comecei a investir investir né o meu o dinheiro que eu tenho aqui um pouquinho que eu tenho já tô cuidando melhor já enfim essa 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 passagem pela pelo clube empreendedores pela pelo incubador foi bem enriquecedor mudou bastante minha visão vocês falam sobre vocês tratam sobre essa questão de 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 educação financeira também certo mas acredito que os outros projetos né devem trabalhar assim porque são vários projetos que tem dentro da incubadora esse projeto no caso que é a parte que eu tô né o clube do empreendedor a gente não trabalha tanto assim com a com a questão da educação financeira mais com a questão de 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 informação mesmo de passar conhecimento pra quem quer empreender sim eu perguntei porque você falou que a participação do projeto fez você começar a investir o seu dinheiro então eu pensei que também foi mais foi mais foi mais porque tipo assim mudou mesmo assim minha visão aí eu acabei pesquisando ah entendi entendi foi o contato né o seu contato ali com as pessoas naquele ambiente que te despertou essa questão né sim entendi legal legal obrigado Murilo alguém mais gostaria de contribuir aí eu só tá colocando assim já conhecia no projeto de extensão já tinha participado de outras eu acho que o projeto de extensão é importante pra instituição né pro instituto porque ele mostra a sociedade que nós estamos produzindo né as ciências que nós estamos fazendo nossos estudos nossos trabalhos e que não é algo isolado né mas é algo que vai estar influenciando lá na vida das pessoas quando a gente vai pra sociedade com os nossos cursos os nossos trabalhos nossos projetos de pesquisa seja ele quais forem né os nossos produtos educacionais os nossos os nossos mestrados né e agora do doutorado também a gente mostra na sociedade que a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora a gente não está isolado no muro e pensando somente no ensino que não tem nada a ver com com as questões que acontecem na sociedade né fora do contexto mas muito pelo contrário né as nossas ações são ações para influenciar mudar e transformar a sociedade né então acho que é por isso que nós temos que fazer assim esse momento assim também que é de mudanças na educação e até que a gente considera de retrocesso do ensino médio inclusive que ataca o instituto né voltando somente para a formação de técnicos de mão de obra né é importante a gente fazer a defesa do modelo de instituição que nós temos que nós queremos né que nós sonhamos dentro do propósito que foram criadas os IFES e a forma que nós temos da sociedade nos apoiar de estar conosco nessa luta são essas atividades que nós levamos para fora né nós fazemos lá junto com a comunidade né nos seus diversos espaços nos diversos campos que o IFES tem né que mostra a importância da instituição né e a revolução que ela que ela vem fazendo né na vida das pessoas que estão dentro dela e das comunidades que estão sem o seu entorno né é isso aí José Ramos é importante mesmo essa essa prestação de contas né é um dos aspectos importantes dos trabalhos dos projetos de extensão porque a gente se comunica mais digamos diretamente com as comunidades do entorno né então é um um dos aspectos relacionados a isso é a prestação de contas do que a gente faz enquanto instituição a outra coisa é a provocação das discussões como é o seu caso como é o caso do tema né o tema que você trata no projeto que você representou aqui do inclusive do da questão da dívida pública a questão ambiental a questão do empreendedorismo são temas que permeiam as nossas discussões em vários níveis em vários aspectos em vários momentos da vida e o IFES atua né fortemente em cada uma dessas áreas o projeto de extensão então tem esse papel e essa força de chegar até né o extramuro vamos dizer assim né com temas extremamente relevantes e atuais para hoje e para o futuro é vocês eu vou perguntar para todo mundo de novo eu espero que vocês falem porque eu estou ouvindo aqui o Zé Ramos falou a Elane falou a Ana falou o Murilo falou o Daniel saiu mas está aqui ainda está aqui não saiu está aqui falou um pouquinho queria ouvir os demais aí sobre vocês acham que o projeto que vocês representam aqui é importante para a sociedade e qual a importância que vocês dariam qual a maior importância vocês diriam que o projeto que vocês representam tem para a sociedade aí do entorno principalmente né mas também para o local para o regional eventualmente até para o nacional qual é a maior maior contribuição que o projeto de vocês traz para para os grupos sociais tentem resumir para mim aí rapidamente se der para resumir mais né se já resumiram em quatro minutos tenta resumir um pouquinho mais para a gente essa relevância do projeto a principal relevância do projeto pelo menos de formação de professores é realmente você continuar com o trabalho de transmitir de passar o conhecimento que é produzido dentro da faculdade para o professor que ele já está atuando na rede básica de ensino porque a gente sabe que a rede básica de ensino ela tem muitas problemáticas relacionadas a recursos e muitos professores eles acabam tendo oportunidade de continuar com a formação deles e esse projeto é essencial porque ele vai até essas instituições pega a necessidade delas e leva a formação continuada para os professores leva novamente a faculdade o conhecimento da universidade para os professores deixa eu perguntar uma coisa Selene aproveitar esse gancho seu aí aí eu passo aos demais você tem alguma alguma ideia de quantos professores já foram atendidos pelo seu projeto que você participa olha das salas que eu mantei eu já atendi mais de 20 professores praticamente mais de 20 professores o projeto tem quanto tempo? o projeto ele já tem praticamente uns dois anos mas esse projeto de formação ele já tem ele tem pouco tempo ele tem uns seis meses praticamente que a gente tenha ativamente com ele seis meses entendi entendi e vocês tem alguma meta? Helio Oi? pode falar é que a gente está finalizando a gente está finalizando o processo de certificação causa de processos seletivos das prefeituras e ontem eu até dei um up nesse trabalho e aí nessa primeira leva a gente teve cerca de 300 professores da rede interessados em função das disponibilidades de horário já que parte da carga horária era presencial a gente teve 105 inscritos e que concluíram essas oficinas de até 60 horas a gente tem cerca de 65 professores certificados e você tem alguma meta assim de ah queremos atingir tantos professores ou um percentual ou não pensaram nisso? Então numericamente não a nossa intenção é ir fazendo parcerias com as secretarias de educação aqui da região noroeste do estado então a gente começou com Nova Venécia e aí como os próprios colegas já começaram a falar dessa importância das redes sociais então os impactos dessas oficinas a repercussão dessas oficinas as postagens dos professores da rede já despertaram atenção de outras prefeituras que já tem buscado a parceria o caso da prefeitura de Vila Pavão por exemplo Boa Esperança São Domingos do Norte e próprias outras às vezes não a própria secretaria de educação mas escolas a escola de forma independente acabou buscando essa aproximação foi o caso de uma escola estadual que está num distrito de São Mateus aqui o distrito de Nestor Gomes por exemplo que a gente desenvolveu ações em parceria entende e você falou que os professores postaram alguma coisa então vocês têm redes sociais o projeto tem redes sociais é isso? a gente acabou utilizando a própria rede social do curso de licenciatura em geografia já que toda a organização e grande parte dos professores que atuam no projeto organizando pensão dessas oficinas junto com os estudantes são da coordenadoria e a própria secretaria de educação tem uma rede social bastante ativa também e isso acabou dando uma grande repercussão que legal é legal porque fica o registro também quer dizer a pessoa gosta e fala bem e deixa lá o registro que chama outras pessoas e a coisa se multiplica daqui a pouco vocês não vão dar nem conta de tanta demanda é isso que está acontecendo que legal que bom bacana obrigado Silene Deone alguém mais gostaria de resumir para a gente como é que os projetos que se representam qual a importância a maior importância do projeto só rapidinho até falei na apresentação inicial mas acho sim que a principal importância do nosso projeto lá da dívida pública é transformar aquela linguagem técnica economista que ninguém entende de juros de não sei lá o que numa linguagem popular acessível para que as pessoas possam estar entendendo como funciona a questão financeira no país legal tem mais vou chamar pelo nome eu posso falar só comentar aqui pode falar não eu insisto pode falar tudo bem então o programa local aqui da incubadora eu acho que ele é importante porque ele oferece suporte e assistência empreendedores que possam desenvolver ideias inovadoras de forma a contribuir com o arranjo econômico social local aqui da região isso por meio de atividades que oferecem apoio ao processo de geração e consolidação dos empreendimentos e como a capacitação ela é importante porque tem o intuito de preparar as pessoas para novos demandas do mercado e além disso ela possibilita também que as pessoas possam adquirir novas características novas técnicas aperfeiçoamento das suas atividades e o aumento da produtividade profissional o programa aqui do núcleo incubador desde 2016 ele já captou 246 empreendedores bacana Karine bastante gente mais uma prova do sucesso dessa iniciativa da incubadora do IFES e se ramifica e executa as suas ações por meio dos núcleos incubadores obrigado Daniel você ia falar alguma coisa Daniel eu sou jogador tem tudo de jogo eu não entendo nada de jogo Daniel uma hora de bate um papo você me diz que os jogos estão bombando no momento porque eu sou zero eu falo eu falo tem bastante tem um jogo que vai lançar que é muito bom em brasileiro mas o que eu tenho a falar aqui da experiência que a gente teve de como eu acho que é importante desse projeto do Minecraft foi o conhecimento de pessoas do campus viana porque quando foi feita a publicação do campus viana feita no jogo eu vi que várias pessoas de outros campos elas interessaram também ali pelo jogo e pelo clube de Minecraft por esse coletivo que a gente tem no clube de Minecraft e também tem o exemplo de um aluno que hoje ele está no campus viana que ele era do campus Piuma e ele estava precisando se mudar para outro campus que era o viana ou o cariacito eu não lembro agora onde ele está morando exatamente mas ele ia se mudar para um desses dois campos fazer a transferência e daí ele foi procurar imagens dos campos foi procurar vídeos para poder saber como é o campus internamente e externamente ele não estava achando muita coisa mas ele tinha uma preferência maior por estar no campus viana e aí quando ele veio procurar mais sobre o campus viana ele acabou achando esse projeto do Minecraft do coletivo feito e do campus viana sendo feito no tamanho real dentro do jogo foi daí que ele se interessou pelo clube de pelo clube de Minecraft e se interessou ainda mais pelo campus de viana pelos projetos que a gente tem a oferecer ali até conhecer a gente antes mesmo de se ingressar no campus de fazer a transferência ele foi tirando dúvidas dúvidas tudo isso por causa do que ele achou do clube de Minecraft que se estendeu até ele então eu entendo bastante isso que eu presto atenção ele chegou a um aluno que estava apresentando para fazer a transferência e acabou que ele achou um outro campus que ele queria se transferir por meio da internet ali então o coletivo chegou até ele por meio dos meios de comunicação bacana bacana esse relato acaba que essas iniciativas vão dando uma identidade para o campus então você acabou de falar de um elemento que embora o IFE seja uma instituição só cada campus tem a sua própria identidade e essa identidade vai se construindo a partir das ações desenvolvidas pelo campus e a ação de extensão como ela tem esse caráter de sair dos muros para a comunidade ela também se preocupa com a divulgação por exemplo então esse é um elemento que nesse momento compõe uma parte da identidade do campus viana alguém mais gostaria de se manifestar sobre esse assunto estamos chegando no final fala rapidinho alguém gostaria opa posso falar claro é bom sou Bruno Lima eu sou produtor de colandão cultural e assim hoje eu não vim apresentar nenhum projeto mas mas no sentido de trazer aqui uma contribuição da minha relação enquanto produtor cultural que sou empreendedor também do setor cultural faço parte da frente capixada de artistas e produtores culturais que aí é uma organização social de produtores e artistas né e a gente vem nutrindo aí uma relação através da AGEX do Instituto COIEM e aí também com IFES né de forma geral para as ações nossas enquanto organização civil enquanto empreendedores e tem assim demonstrado que a instituição ela pode cumprir um papel muito importante né na na construção do setor né enquanto setor produtivo assim eu tive a experiência de produzir uma oficina sobre design de eventos no qual o IFES foi uma uma peça importante na certificação na validação daquela emenda é isso é fortaleceu né a nossa a nossa proposta para o público em geral né de uma maneira muito especial é além de estar oferecendo mentorias e outras possibilidades de diálogo e de troca que nos nos subsidiam no processo de formação no processo de qualificação no processo de de apresentação de projetos e de captação para esses projetos então eu queria mais deixar isso registrado porque tudo que foi apresentado aqui endossa muito isso que a gente tem vivenciado e trocado na prática né com a instituição mostrando que a instituição ela é tem caminhos muito muito inteligentes para manter uma proximidade real com com a base social que necessita aí dessa é desse serviço né que necessita dessa dessa expertise que a instituição pode estar oferecendo para a gente mais ou menos nesse sentido obrigado aí pela oportunidade viu sério e aí parabéns a todos os projetos que foram aqui apresentados foram bem surpreendentes daqui a maioria deles valeu Bruno Bruno você não é aluno do IFES certo? não já fui já fui fui aluno do Cefes do Cefes você não é servidor do IFES certo? também não também não então pessoal eu quero agradecer sua presença aqui Bruno que esse foi esse é continua sendo um 19 desafios que a gente tem dentro da jornada de integração que é trazer pessoas de fora do IFES para falar também aqui com a gente e compartilhar essas as experiências então quando nós pensamos modelamos essa participação na jornada desse ano a gente também pediu para que os projetos de extensão convidassem os representantes dos grupos sociais parceiros para falar com a gente um pouco também desse outro lado desse ponto de vista porque no fim das contas o IFES não existe sem a população capixaba a comunidade a sociedade o Instituto Santo e vice-versa uma vez que o IFES também contribui bastante com essa conformação desse povo capixaba né? que bom que você pôde vir que bom que você pôde estar conosco agradeço muito a sua presença a sua fala e a sua parceria com o projeto do Campo Vitória não é isso? que você está com a sua? é exatamente é uma parceria muito bacana com o Núcleo Poien que tem o professor Robson Malacarne o professor Orlando que é da UFES né? o Leonardo Lopes também que é do IFES eles têm sido super solistas o meu professor Renato Panuri né? que também já atendeu a chamados nossos para estar participando de mesas de debate de construção sobre perspectiva aí de organização de organizações de empreendedorismo social para a área cultural e o setor da economia criativa a gente tem sido assim bem feliz aí nessa relação com a instituição a instituição de fato tendo subsidiado com questões que são sensíveis aí a construção do setor enquanto setor produtivo né? não só enquanto atividade subjetiva né? mas enquanto setor produtivo também eu assim existe uma série de camadas mas eu gostaria de frisar isso que é muito importante a gente ter uma instituição de formação nos dando caminhos e possibilidades para aperfeiçoar para estar melhorando para estar sempre evoluindo nesse sentido por exemplo a gente não tem hoje uma graduação de produção cultural por exemplo do Espírito Santo mas a gente tem possibilidades de formação através do IFES que suprem bastante aí esse vácuo assim então acho importante a gente estar reafirmando e disseminando aí essas possibilidades para a base social para a comunidade beleza Bruno show de bola que bom que você encontra o IFES de portas abertas para poder você e o seu grupo se conectarem e tornar um projeto tanto do lado de cá quanto do seu lado também mas aproveitar as forças porque é aquela como diz a música um mais um não pode ser dois a gente vai subverter a lei da matemática aqui um mais um quando se trata de projeto tem que ser três, quatro, cinco ou seja tem muita coisa a fazer e essas parcerias são sempre muito bem-vindas pessoal eu queria agradecer a todos muito de coração quem nos ouve quem falou aqui com a gente o pessoal de apoio também na Congresso quem está no chat obrigado professor Antônio Sgarbi que mencionou ali a mas o nosso tempo acabou infelizmente é que a programação era de duas e meia parece o endereço veja a programação de duas e meia vai começar na sequência a programação de uma hora parece o endereço da sala é o mesmo isso exatamente isso o Ruben que fala isso obrigado foi isso foi isso que aconteceu como o endereço é o mesmo então a sala de uma hora está acabando para a sala de duas e meia começar com cinco minutinhos de atraso eu queria só pedir para a equipe técnica se possível e para os colegas que participaram dessa sala se puderem abrir a câmera um segundo para a gente fazer um print dessa tela será que dá para fazer Maraia e dá para a gente sim sim podemos sim então quem participou por favor faça se puder abrir a câmera um minutinho só você providencia esse print para nós Maraia pode deixar que eu faço aqui sério tá jóia pessoal vamos lá para outra sala poder fazer pode ser certo pessoal três dois um prontinho obrigado pessoal mais uma vez continuemos nossos trabalhos e bom final de jornada de integração para todo mundo tchau boa tarde nós vamos aguardar agora o moderador da próxima roda de conversa podem permanecer aqui com a gente daqui a alguns minutinhos a gente já vai iniciar a nossa próxima roda de conversa e aí pessoal boa tarde aqui é a Thelma que fala eu vou ser a mediadora da roda de hoje à tarde tá vocês estão me ouvindo? sim Thelma sim Thelma tá obrigada valeu Thelma quando for para a gente abrir a câmera o áudio você sinaliza para a gente né? pode ser sim eu vou só aguardar para ver se o pessoal chega eu não tenho a listagem de todo mundo mas eu tenho o nome dos projetos que vão participar tá então quem puder já me falar de qual projeto que é e aí eu vou marcando aqui para saber mais ou menos quando que a gente pode começar e e aí a gente começa aí a marcar o tempo e fazer os combinados Helda boa tarde meu trabalho é sobre júri simulado Ronei né? Ronei isso você que vai apresentar o o trabalho né? você é servidor ou estudante? servidor servidor tá de que campus que você é Rone? Nova Venecia tá ótimo Nova Venecia eu sou posso falar? pode sim eu sou Helda do campus Cachoeira de Itapemirim o trabalho é a educação matemática dos desafios do financiamento da educação básica excelente Helda é tanto o seu projeto é ter um projeto de ensino né? não foi um projeto de extensão de extensão tá boa tarde eu sou a Dulce do Cefor ei Dulce tudo bem querida tudo jóia então vai ser o meu trabalho é a interação né? de um aluno surdo no curso técnico é uma ação de ensino tá boa tarde eu sou Thiago do campus Linhares e eu vou apresentar o projeto oficina de fotografia um projeto de ensino também tá bom Thiago obrigada Thiago oi Thelma olá eu sou Rúbia sou professora de Viana nós vamos apresentar um projeto de ensino mas no nosso caso são os alunos responsáveis por esse monitoria desse projeto de ensino que vão apresentar tá bom Rúbia são quantos estudantes? são três o Ricardo o Sabino a Sara a Sara e a Sara Barbosa e a Larissa eles já estão aqui presentes eles que vão apresentar tá Ricardo Sara e Larissa e Larissa obrigada gente assim fica bem organizado acho que a gente pode começar então estamos todos já tá bom então eu vou tirar um pouquinho a minha máscara aqui pra dar um oi direito pra vocês que eu tô aqui na reitoria pra vocês me conhecerem gente boa tarde meu nome é Thel eu trabalho aqui na pró-reitoria de extensão do IFES sou assessora pedagógica aqui na PROEX sou servidora do IFES há uns seis anos mais ou menos eu tô muito feliz de estar aqui com vocês conhecendo os projetos de vocês queria dar as boas-vindas a todos tá como não tem tanta gente né na nossa sala porque tem sala que tem 17 pessoas pra falar então na nossa não tem tanta gente né nós somos em três quatro cinco seis sete apresentadores então eu acho que a gente não precisa se prender tanto aqueles quatro minutos se vocês precisarem de mais tempo tá pode usar a gente só tem que a roda como um todo durar 90 minutos tá bom e o legal é a gente bater esse papo mesmo pra um conhecer o projeto do outro a gente entender quem quiser perguntar pode ficar à vontade eu queria que fosse uma coisa assim bem flexível que a gente pudesse ficar bem à vontade pra trocar uma ideia mesmo sobre esses projetos e conhecer um pouquinho o que cada um tá fazendo enriquecer a nossa prática a partir da experiência de vocês tá bom então muito obrigada pela disponibilidade de vocês sejam todos bem-vindos e a gente pode começar já tá a gente pode começar com as apresentações vocês podem começar falando um pouquinho do projeto como surgiu né a apresentação que vocês prepararam mesmo e depois a gente vai tirando as dúvidas tá bem tem alguma pergunta então acho que a gente pode seguir né eu vou desligar meu microfone então e vou abrir pro pro Rony do júri simulado pra ele iniciar a apresentação aí a gente pode abrir a câmera a câmera do do Rony se ele tiver com a câmera e pode começar a apresentação tá Rony sim boa tarde Thelma você me ouve né ouvimos certinho Rony ok a imagem tá tranquila né tudo certinho ótimo pessoal boa tarde mais uma vez eu me chamo Rony Marcos Pavani eu sou professor da área de história aqui do campus Nova Venecia e desde já o prazer do estar te vendo e depois de tanto tempo né prazer professor Rony só assim pra gente poder se encontrar né novamente da última vez que você me viu não tinha essa barba toda né hoje eu tô disfarçado mas então sobre especificamente sobre o júri simulado é uma ação que eu desde que eu entrei aqui eu tô no livro tem sete anos eu sempre procurei desenvolver eu gosto muito de debate discussão de interpretação além dessa dessa atividade eu também em paralelo desenvolvo oficinas de RPG de jogos de interpretação então eu busco sempre fazer os meninos né falarem enfim se manifestarem porem pra fora interpretarem um papel realmente né e um júri né naquele sentido mais clássico né naquele sentido americano acaba sendo também uma interpretação de papéis então eu trabalho com o ensino médio também trabalho com o superior mas essa essa ação ela envolve especificamente o ensino médio e nos três anos eu escolhi uma determinada questão podia ser legalização de armas de fogo questão a ver com com comércio e religião ou questões específicas da da área de história eu trabalhei por exemplo com segunda guerra mundial os ataques atômicos se a Hiroshima Nagasaki se aquilo ali era algo evitável ou um crime de guerra os não 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 tinha outra alternativa né e bom especificamente pra esse trabalho aqui eu trouxe a experiência que eu que eu tive no terceiro ano nos terceiros anos com a figura do Vargas né Getúlio Vargas que sem dúvida é uma figura tão é a gente podia falar pro Thiago começar a se organizar pra apresentar e depois a gente volta pro Rony pode ser assim Maria você quer esperar mais um pouquinho pode ser então fala o que você preferir então tá então Thiago você se importa de adiantar um pouquinho a sua apresentação não podemos começar então tá bem depois a gente retoma pro Rony então obrigada joia pessoal boa tarde eu sou o professor Thiago do IFES Campos Linhares sou professor de administração minutinho eu sou professor de administração mas gosto muito de fotografia e no ano de 2016 quando eu entrei no IFES 2017 basicamente quando eu comecei a ter mais acesso às possibilidades de projetos aqui no campus eu comecei então a ofertar a oficina de fotografia lá no campus Barra de São Francisco pra turmas do de administração de alunos do concomitante turma concomitante do curso técnico em administração que é o que nós tínhamos lá na época né e essa oficina ela veio da minha da minha paixão pela fotografia mesmo eu não tinha uma pretensão inicial senão a de ensinar os alunos lá do campus né dividir com os alunos do campus como que a gente poderia aperfeiçoar técnicas fotográficas e eu também era interessado em aprender mais né nesse modelo de oficina bacana que é uma troca né a gente leva o que o que aprendeu ao longo da vida mas também recebe muito em troca das próprias experiências e habilidades dos alunos que participam né eu comecei lá em 2017 mais ou menos lá no campus Barra de São Francisco a oficina de fotografia até então ela foi com foi feita com câmeras semiprofissionais né ou talvez alguém conheça elas com com câmeras profissionais mesmo são câmeras fotográficas eu levava a minha câmera fotográfica e utilizava as câmeras fotográficas do campus com grupos pequenos né a gente tinha na época o todo né contando com a minha câmera três às vezes quatro câmeras quando o outro professor também podia participar da oficina e e para cada câmera para não ficar um processo muito cansativo nós convidávamos né abríamos para até três alunos se inscreverem para a oficina então era grupos de dez ou doze alunos que nós fazíamos essa que nós fazíamos esse projeto tocávamos esse projeto a oficina de fotografia era um projeto de ensino né foi um projeto de ensino e que a gente ofertou desde então para alunos do curso técnico em administração em dois mil e dezoito eu eu fui removido para o campus Linhares e aqui eu dei continuidade ao projeto dessa vez com alunos do curso integrado né alunos que de fato do ensino médio integrado também de administração e aí eu fiz uma parceria com o professor da área de gestão de pessoas porque eu enxergava mas não sabia como descrever isso enxergava que a oficina de fotografia ela poderia ser muito mais do que simplesmente a questão da técnica fotográfica né ela ia muito além disso principalmente para os alunos que estavam toda essa questão de desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento da própria atenção né aos detalhes então eu imaginava que a fotografia poderia ir além disso e por experiência pela experiência com os alunos a minha sensação foi que de fato o aluno além de aprender a técnica de fotografar né ele fica muito diferente na forma de olhar as coisas que estão ao redor né então nós tínhamos casos lá de cenários que todo mundo duvidava da possibilidade da beleza que tinha naquele cenário né e os alunos fizeram fotos incríveis e conseguiram encontrar no cenário elementos que realmente pudessem trazer valor àquele espaço geográfico que eles estavam né além de toda a questão do autoconceito do autoconhecimento que ao longo da oficina foi melhorando em muito eu vi alunos que começavam sem querer sair na foto né porque timidez e aquela história de adolescente que acha que é feio né e no final da oficina eles já estavam participando das fotos sendo fotografados modelos e curtindo pra caramba todo todo esse processo então a oficina ela é muita discussão de técnica fotográfica mas ela estimula além de outras coisas né essa questão do olhar crítico e aprofundado de todas as coisas que estão ao redor então o aprofundamento desse olhar para as coisas que estão ao redor né e também é uma oficina que a meu ver ela ajudou em muito a melhorar as relações humanas né entre os alunos então em síntese é essa oficina que eu venho fazendo fiz até 2019 com a pandemia a gente teve que suspender os trabalhos né e eu estou pensando em em remodelar essa oficina para que mais pessoas possam participar imagino tentar oferecê-la na forma de oficina de fotografia com o celular inclusive em dezembro eu vou fazer aqui uma uma conversa também sobre essa oficina online também sobre essa oficina de fotografia e para abrir oportunidade para outras pessoas porque no formato que ela está agora ela é bem cara muito pouco acessível e são poucos alunos que são alcançados o que foi gratificante além disso tudo né até o momento é que hoje eu tenho uma ex-aluna que ela se profissionalizou em fotografia ela começou fazendo a oficina e hoje ela está no curso superior e vivendo de fotografia ela é fotógrafa profissional e outros alunos dão sempre feedbacks muito positivos do quanto que eles melhoraram a qualidade das imagens deles depois de passarem pela oficina ok? Nossa excelente muito bom parabéns pelo seu trabalho aí Tiago anotei um monte de coisa aqui para te perguntar depois tá bom? fiquei super curiosa de conhecer mais eu sou da área artística sou formada em artes cênicas e eu sou uma apaixonada por fotografia também e eu sei o quanto que a arte impacta na vida das pessoas a gente fala que a arte salva isso não é mentira a arte o esporte enfim são espaços de dedicação que realmente transformam a vida das pessoas então a gente vai bater um papo depois sobre sua oficina já tô com umas ideias pra te dar assim pra te auxiliar também se você quiser tá bom? claro muito obrigado foi um prazer então vamos voltar agora pro Rony pra ouvir o relato dele que tava super interessante e o Rony caiu ei Rony bem-vindo de volta ei pessoal agora eu troquei de computador agora vai ter problema mas não peço peço perdão aí pela pela queda mas retomando eu tinha dito que havia trabalhado com júri simulado e temas variados né mas no terceiro ano especificamente eu trabalhei a figura de Vargas né um indivíduo que ficou durante 15 anos no poder de forma ininterrupta mais um período aí de cerca de 4 anos então de todos os governantes que nós tivemos foi aquele que permaneceu mais tempo no poder e é uma figura ao mesmo tempo especial controversa né logo é um dá pano pra manga pra se fazer um júri simulado ao mesmo tempo em que Vargas é associado a leis trabalhistas a a questão da melhoria de vida da independência industrial autonomia financeira do Brasil frente a potências estrangeiras por outro lado trata-se de uma ditadura especialmente no Estado Novo de 37 a 45 enfim 30 mil pessoas passaram pelo Tribunal de Segurança Nacional foram torturadas perseguidos jornais fechados uma série de coisas então a questão era né considerando-se tudo né Vargas ele deve ser encarado ele deve ser lembrado na história como um ditador como um estadista aí eu dividi a turma em três grandes grupos né os advogados responsáveis pela defesa ou seja não Vargas é um estadista apesar de tudo é um estadista mas tudo bem a parte da promotoria responsáveis por acusá-lo ou seja não Vargas é um ditador não justifica né e havia o grupo do júri propriamente os jurados aqueles que iriam decidir né o professor ficaria com a figura de juiz né eu não diria se ele é culpado ou ser inocente eu daria apenas a sentença eu fiz algumas experiências em sala de aula depois usei o auditório e depois assim eu tive um daquelas ideias que a gente tem né de fazer no no fórum da cidade aqui de Nova Veneza aí procurei né as pessoas responsáveis pedi se era possível né e pensei por que não né eu mesmo nunca tinha na minha vida entrado num numa sala onde se faz o júri popular né e tenho certeza que os meninos também não né os estudantes também não aí eu combinei um horário a gente foi chegando lá a disposição das cadeiras né houve até a participação de um outro professor o professor Jaime da área de geografia é quanto testemunha né enfim foi realmente uma simulação de julgamento né houve provas houve testemunhas houve vídeos né os estudantes eles se se prepararam muito bem né gostaram muito embarcaram realmente na ideia tivemos aqueles que votaram pela absolvição do Vargas outros votaram pela pela condenação né no final eu li a sentença como se fosse uma sentença judicial mesmo né e no fim das contas não importa tanto né o resultado né o que importa é a argumentação né e eu fiz questão de frisar com eles por exemplo havia estudantes que diziam ah professor eu não gosto do Vargas vou ter que defendê-lo sim mas é justamente aí que está o diferencial de você aprender o argumento da parte contrária você intensificar você pode continuar não gostando do Vargas ou o contrário você pode continuar admirando o Vargas porém sabendo disso e disso e disso considerando também esses argumentos essa situação né eu acho que que foi uma experiência muito proveitosa né muito rica a gente tirou fotos né publicou no no site do do campus né e eu acredito que sem dúvida nenhuma eu fiz fiz questão que todos participassem né mesmo mesmo aqueles aqueles estudantes que eram mais mais tímidos né que não eram não falavam muito bem tinham vergonha né mas querendo ou não pra eles era uma espécie de competição né uma espécie de jogo pra ver quem é que vai ganhar qual das partes envolvidas que vai que vai ganhar e por isso se esforçaram mas volto a dizer a questão aqui não era tanto de dizer se é A ou se é B se tá certo ou se tá errado mas é fortalecer os argumentos né e compreender um pouco mais da nossa história né a nossa história republicana que é tão marcada por momentos autoritários né e quando se fala em ditadura né se lembra do período de 64 a 35 e acaba se esquecendo um pouco né da figura de Vargas Vargas é uma figura mais lembrada justamente pela pelo lado trabalhista pai dos pobres né o populismo e tal é importante a gente tá fazendo essas revisões historiográficas né é isso nossa muito bacana Rony é parabéns aí pelo seu trabalho vou entrar no site depois pra tentar ver essas fotos que eu fiquei super curiosa achei bacana anotei aqui umas questões é realmente assim dentro disso que você falou né que parece um jogo são os aspectos da gamificação né na sala de aula então não é necessariamente desenvolver é um app um jogo né é ah desculpa gente deixa eu abrir minha câmera aqui mas de de trabalhar os conceitos né do que não deixa de ser realmente né ir por esse lado da da defesa né ou não do Vargas né muito interessante essa essa atividade que você desenvolveu você fez dela uma atividade avaliativa sim olha só que interessante deve ter tido outra proporção isso depois a gente podia bater um papinho sobre isso e contar um pouco sobre isso pra gente tá bom então muito obrigada Rony agora a gente vai pra Dulce pra ela contar um pouquinho sobre o projeto dela lá junto com o pessoal da educação à distância olá boa tarde a todos então foi um trabalho que nós fizemos numa disciplina né que o ministro deixa eu me apresentar inicialmente eu sou a professora Dulce eu trabalho no CEFOR né do Instituto Federal do Espírito Santo e nós temos no CEFOR um curso técnico e multimeios didáticos então o nosso trabalho foi a interação de um aluno surdo né nesse curso à distância em 2019 o IFES desenvolveu através do Campus Vitória e do CEFOR uma campanha que se intitulada Ninguém Fora da Conversa essa campanha era justamente pra estimular a interação de servidores e demais alunos com os alunos surdos da instituição e é claro né é uma luta anticapacitista assim pra reduzir os preconceitos com as pessoas com deficiência e nesse caso específico os nossos alunos e servidores surdos e aí nesse curso então nós tivemos nós recebemos um aluno surdo e esse aluno era a primeira vez em 30 anos que ele estava numa escola ele anteriormente ele não tinha esse ele não estudava nessa escola regular assim ele enfim tinha umas escolas específicas e ele estava muito feliz de estar no IFES e aí nós pensamos quer dizer adaptar essa campanha ninguém fora da conversa que ensinavam cumprimentos saudações né pequenas frases então nós fizemos um planejamento pra realmente que houvesse essa interação com os alunos né com todos os alunos na verdade e que claro isso iria favorecer a aprendizagem de todos eles e nós fizemos então por exemplo eu ministro a primeira disciplina do curso então eu estava recepcionando né todos os alunos e aí desde o planejamento o que que consistiu essa atividade né a prática consistiu em de 10 a 15 minutos da aula dos momentos iniciais da aula era feito um planejamento junto com a intérprete de Libras e a gente ia ensinar saudações algumas pequenas frases para os alunos porque é um curso a distância mas que tem encontros presenciais então nesses encontros presenciais a gente aproveitava esse momento para interagir para criar um clima mais favorável né de interação no primeiro dia eu fiz uma proposta um pouco diferente que era de uma atividade de integração de todos os alunos em que eles iam utilizar mímica eu fazia alguns desafios e eles tinham que se agrupar mas a única comunicação era através de mímica então não podia usar sinais de Libras não podia usar enfim português não podia usar recurso eletrônico e naquele momento quando a gente dava os comandos do que eles tinham que fazer todos os alunos a intérprete claro traduzia o que eu estava falando mas depois na próxima etapa os alunos já interagiam todos os alunos interagiam porque a mímica enfim todo mundo sabe fazer e aí essa foi uma primeira atividade isso foi muito favorável favoreceu demais a interação de todos os alunos e aí a partir do segundo encontro a gente ia fazendo esses momentos ensinando sinais oi tudo bem sinais e a gente foi ampliando isso ao longo das aulas então nesses momentos iniciais o aluno foi impressionante a repercussão que isso teve porque a gente desenvolve projetos interdisciplinares no curso e aí os alunos tiveram uma percepção que eu fiquei encantada nos projetos interdisciplinares eles buscavam acessibilidade digital que o aluno surdo e demais alunos surdos que vissem os vídeos então se eles produziram vídeos eles colocaram a intérprete de Libras ou eles colocaram legendas porque no caso esse aluno ele consegue ler português então assim eu fiquei impressionada como foi bom e o retorno do aluno surdo foi emocionante porque como era o primeiro contato dele numa escola numa sala de aula ele estava super feliz de poder se comunicar com os colegas de não ficar só limitado a intérprete porque é isso que a gente tem que buscar ampliar essa interação dos nossos alunos e foi muito interessante então ele falou assim que foi uma atividade desenvolvida que possibilitou a comunicação uma maior interação mas também ele falou isso pode ser utilizado para acolher outros alunos surdos ele meio que validou na fala dele que pode ser utilizado para acolher outros alunos surdos e claro é uma atividade que pode ser utilizada em qualquer disciplina e assim realmente trouxe um resultado muito positivo na interação dos alunos e desse aluno em especial surdo que estava na turma bacana Dulce nossa legal demais parabéns me fala uma coisa qual turma do curso técnico que você trabalhou é a turma que acabou de se formar agora isso porque ele agora olha o mais legal o mais legal ele é hoje ele é egressa do IFES e eu estou super feliz porque ele entrou no campus agora ele está estudando no campus Cariacica ele é aluno agora de nível superior em Cariacica eu te perguntei de que turma que é porque eu fiz o meu mestrado com eles com essa turma com três alunos dessa turma e eles falaram o tempo todo sobre isso nossa se tivesse um aluno aqui que fosse surdo como que a gente trabalharia então assim é uma coisa que realmente você introjetou neles com esse trabalho sabe e essa convivência com estudante surdo não como aquele que fica separado né como precisa de muito legal exatamente olha foi foi incrível foi incrível e eu assim eu realmente fiquei muito emocionada com a apresentação dos projetos interdisciplinares porque eu já via porque era um momento de muita descontração eles chegavam né alguns estavam chegando do trabalho então claro né depois de um dia inteiro de trabalho você chega mais cansado então eles se entrosavam eles riam alguns erravam os sinais e o aluno surdo ria e corrigia então era um clima muito agradável no início de aula mas quando chegou nos projetos interdisciplinares e eles tiveram todo esse cuidado de pensar na acessibilidade digital aí você não tem preço né não tem preço exatamente muito legal parabéns viu obrigada a Vânia ela é de qual projeto ela vai fazer a apresentação Vânia tá então vamos seguir agora a gente agora a gente vai falar um pouquinho com o Ricardo a Sara e a Larissa né projeto da professora Rúbia então quem de vocês quer começar a falar pode abrir o microfone a câmera e sejam bem-vindos esperar só um pouquinho porque a Larissa vai apresentar ah Sara vou te colocar aqui que você não estava aqui na minha lista foi eu acho que é porque Rúbia falou o nome da Sara errada é Sara secato mas é Sara barbosa só um momento eu vou só apresentar aqui rapidinho enquanto o pessoal está preparando aí é só para avisar que eu coloquei o link da lista de presença no chat tá pessoal para que puder ir preenchendo lá deixa eu botar em aqui calma aí pode ir acho que pode ir pode sim fica à vontade boa tarde então esse projeto ele consiste em programando um jogo para dispositivo móveis com a possibilidade do desenvolvimento do pensamento matemático né e isso é um projeto de ensino feito com alunos do IFES Campus Viana quem vai apresentar hoje caso os monitores do projeto sou eu Sara Lucas Ricardo Sabino e Larissa Secato os nossos orientadores são Rubia Ferreira e Alex Giordano tá dando para me ouvir todo mundo sim sim tá como nós sabemos a tecnologia ela evolui a cada dia como computadores celulares e aplicativos eu acredito que seja possível perceber que todos nós usamos a tecnologia mas já pararam para pensar como que ela surge no nosso projeto de ensino conseguimos perceber que os usuários utilizam bastante aplicativos no dia a dia porém com algumas exceções muitos não têm a mínima ideia de como criar tecnologias digitais por isso viemos com a ideia de incorporar a tecnologia ao currículo escolar por meio de habilidades relacionadas ao pensamento e a resolução de problemas assim será possível dar pelo menos uma noção aos alunos de como os aplicativos são criados a base nacional comum curricular a BNCC ela orienta que a disciplina de matemática deve consolidar o desenvolvimento do pensamento computacional tendo em vista que os alunos precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras linguagens como transformações situações problema apresentadas em língua materna em fórmulas tabelas gráficos e dentre outros por isso juntos aos alunos monitores foi organizado o projeto de ensino pensamento matemático e a programação lembrando que esse projeto de ensino surgiu como um produto de uma iniciação científica que iniciou em 2019 e bom o objetivo do curso pensamento matemático e programação é analisar como se dá o desenvolvimento do pensamento matemático quando alunos do ensino médio estão realizando atividades de programação e sendo mediado por alunos monitores que no caso dessa apresentação sou eu o Ricardo e a Sara as aulas elas aconteceram e estão acontecendo de maneira semanal e remota sendo e elas são realizadas pela plataforma do Google Meet para alunos do primeiro ano do ensino médio do IFES Campus Viana esse projeto ele foi ofertado por um grupo de 20 alunos que foi dividido em dois subgrupos de 10 alunos cada e as aulas elas são conduzidas por nós alunos monitores essas aulas também são gravadas e disponibilizadas para os alunos os dados produzidos nesse projeto são as gravações das nossas aulas além da gravação das nossas reuniões que a gente a gente faz semanalmente juntamente com os professores orientadores e também com os colaboradores a programação realizada ela é feita na ferramenta do TAM Cable que é um programa para criação de aplicativos para dispositivos móveis por meio da programação em blocos que é um tipo de programação mais simples para quem nunca teve contato com a programação antes e bom nesse trabalho nós apresentamos algumas situações problemas para os alunos como um programa senha um jogo que a gente carinhosamente chamou de coloring blocks e também um simulador de elevador e por fim com um embasamento teórico nós temos a teoria do pensamento matemático avançado e do pensamento computacional que foi utilizada para o levantamento da análise dos dados que foram obtidos com esse projeto e sobre o ambiente nós utilizamos os orientadores que no caso foi a Rubia ela criou uma sala no Moodle ou a você for também que é uma plataforma que o IFES tem que o IFES usa para quem não conhece e nós montamos inicialmente o layout da página como vocês podem ver nessas duas fotos que a gente colocou aí no caso em cada projeto proposto a gente explicou como que ele funcionava para os alunos e nós dávamos mais ou menos uma ideia inicial do layout para eles começarem a entender e perceber como que funcionava cada programa que a gente propunha para eles sobre o método o método que a gente utilizou foi as aulas em que os alunos que compartilhavam a tela ou seja eles eram os protagonistas da aula então eram os alunos que compartilhavam a tela e a gente conversava com eles a partir disso no início de cada projeto a gente construiu com os alunos na verdade todo o início de cada projeto que a gente começava a gente construiu com os alunos um esquema mental para a gente organizar as nossas ideias e as ideias dos alunos também e colocar pontos importantes que os alunos propunham para a gente para não esquecer e ficar tudo anotadinho e bom os estudantes eles foram divididos em duplas em que cada dupla ela recebeu uma conta do Google para que os projetos pudessem ser acessados pelos orientadores no caso pela Ruby e pelo Alex e aqui a gente só a gente colocou a questão da gravação das aulas que um ponto importante a frisar é que depois que o link era gerado e era mandado para os monitores a gente que subia ele para o Moodle então a maioria da página mesmo do Moodle foi desenvolvida por nós monitores então dentro desse processo com os alunos a gente pôde perceber nos alunos diversas expressões do pensamento computacional e pensamento matemático bom de diversos projetos eles demonstraram isso isso afetou não só no desenvolvimento do projeto em si da programação de programar um jogo ou programar um elevador isso não afetou só nisso afetou também na sala de aula tivemos relato de uma das alunas do projeto que elas ela simplesmente chegou em sala de aula nossa orientadora Rúbia Pereira ela é professora de matemática desses alunos então ela simplesmente chegou na sala de aula e demonstrou tudo que estava sendo aprendido no projeto em uma aula com tema PA e PG e aí ela começou a desenvolver o método dela para poder chegar ao resultado final de um problema eu estou nesse projeto desde 2019 há três anos já eu comecei como bolsista na iniciação científica e estou até os dias de hoje bom eu aprendi bastante nesse projeto e com o que eu aprendi hoje vendo outras pessoas aprendendo também sendo demonstrado isso é muito gratificante e eu posso dizer assim eu não sabia nada de programação nada de matemática assim matemática a gente sabia mas era péssima péssima e esse projeto me ajudou extremamente não só em programar aprender sobre esse mundo da tecnologia mas também em matemática que refletiu diretamente na minha nota também e aí está sendo demonstrado o método da decomposição que é um pensamento computacional e matemático que é o que ocorre eles fizeram um mapa mental do elevador para saber como que como que eles começaram a programar isso e aí eles organizaram direitinho os alunos do projeto organizaram direitinho os pensamentos dele aí é só o começo da tabela eles fizeram até o final e aí está o layout do elevador de como eles fizeram o layout baseado na tabela e aí eles organizaram as ideias dele e logo depois eles foram para a programação em si que é a programação em blocos e aí depois que ele foi para a programação em blocos eles já tinham feito o layout que é essa parte aí do design e logo depois eles foram para a programação em bloco e fizeram tudo aquilo que eles tinham expressado no mapa mental como já foi dito o jogo coloring blocks ou blocos coloridos se vocês quiserem traduzir em português é como se fosse um cubo mágico são nove quadrados e cada um tem sua respectiva função conforme fomos ministrando as aulas percebemos que alguns alunos depois de auxiliarmos na produção do primeiro bloco eles conseguiram fazer todos o seguinte sem problema algum esse processo de repetição auxilia no aprimoramento do pensamento computacional do aluno amiga nossa foi bem então a gente concluiu que com as monitorias dadas e com as aulas ministradas eles aprenderam bastante sobre o pensamento matemático avançado e demonstraram isso em sala de aula e na programação em si nas aulas gravadas e também sobre o pensamento computacional eles melhoraram a aprendizagem dele não só em desenvolver a programação em si em fazer aplicativos mas também em matemática em sala de aula que a gente teve relato disso como eu já disse que a professora nos contou e a gente ficou muito feliz com isso e também tivemos reconhecimento dos processos de PMA e PC que no caso seria pensamento matemático avançado e pensamento computacional essas são algumas fotos esse aí foi o nosso primeiro projeto esse primeiro projeto foi o projeto senha que consistia em você colocar o seu nome e gerar uma senha simulando também qualquer loja por exemplo um açougue que você tem que pegar uma senha só que isso a gente fez para aplicativo na esquerda a gente tem um layout do nosso aplicativo e na direita a gente tem a programação dele no caso os alunos que fizeram ok isso todos esses projetos foram todos os alunos que fizeram com o nosso auxílio claro esse aí foi o coloring blocks que na esquerda a gente tem o layout que são os bloquinhos que cada bloquinho que você aperta tem uma função diferente e na direita tem toda a programação que a gente fez que eles fizeram isso e no nosso último projeto e mais recente também feito pelos alunos a gente só auxiliou o processo a gente fez um programa de elevador simulando um elevador convencional de apartamento e na direita a gente tem toda a programação que eles fizeram em blocos essas foram as referências do nosso trabalho muito obrigado para quem ouviu trabalho projeto projeto isso valeu é não deixa de ser eu estava aqui ouvindo vocês e pensando quanto esse projeto ele é uma integração né entre o ensino pesquisa e extensão é muito legal parabéns aí pelo trabalho desenvolvido por vocês literalmente atinge todos os níveis né que é ensino médio superior então tipo assim temos também colaboradores no projeto que é um nível mais avançado que a gente então realmente integra todos os níveis vocês são de que curso mesmo? logística logística estão enviando é o único que tem lá tá ótimo gente esse projeto até ele abraça a triade né ensino pesquisa e extensão porque começou com pesquisa com cinco alunos aí hoje está nesse projeto de ensino e a próxima etapa vai ser ofertada para os alunos da das escolas municipais de Viana onde vai manter essa característica né a gente vai ofertar o projeto mas vamos vamos ter alguns monitores essa é a iniciação voltada para a programação a gente precisa demais assim né e para o ensino da matemática com a lógica enfim perfeito gente parabéns aí tá agora eu vou passar para Helda né depois eu vou passar para a Vânia para ela apresentar o projeto dela tá bom Vânia a joia vou abrir aqui e vou compartilhar boa tarde a todos e todas todes tudo bem posso seguir estão me vendo estão vendo minha apresentação estamos sim pode seguir então o meu nosso projeto né foi um projeto escrito a cinco mãos e executado mais ainda a cinco mãos é o título é educação matemática os desafios para o financiamento da educação básica e pública no contexto tributário brasileiro é foi desenvolvido por mim pelo professor Elimilson Barbosa pelo professor Arthur Viana pela professora Fulga Ventura Amorim e pela Charla Zanon que é nossa coordenadora do curso de licenciatura matemática lá do campus o projeto nasce de uma experiência pessoal minha especialmente com um projeto de educação tributária da Secretaria da Fazenda nesse projeto a gente para concluir o curso eu participei de um projeto piloto a convite do Arthur que é que trabalha lá no núcleo e desse desse projeto a gente para terminar o curso a gente teria que fazer um projeto de educação tributária eu estava na ocasião entrando no IFES e achei interessante fazer essa articulação da educação tributária com a educação matemática até pelas afinidades desses conteúdos e em 2022 a gente então estava nossa turma da matriz nova estava no segundo período e a gente precisava de um projeto de extensão e fizemos o diálogo com a coordenação com o colegiado e aí foi aprovado uma adaptação vamos dizer assim daquele projeto inicial que eu tinha feito fizemos as adequações necessárias para atender a demanda da disciplina demanda curricular obrigatória dos alunos e das alunas o projeto então ocorreu dentro do nosso calendário acadêmico de outubro de 2020 a abril de 2021 o público alvo foi os acadêmicos do curso de licenciatura matemática e também nós abarcamos abrimos para professores de educação básica no município de Cachoeira e adjacências acabou que a gente teve como foi divulgado no site para várias pessoas a gente teve inscrição de professores e professoras de outros municípios do estado o curso foi com a carga horária de 60 horas porque a gente fez relacionado a carga horária da disciplina e extensão foi a nossa primeira experiência lá no curso de licenciatura por conta da matriz ser uma matriz nova o projeto contou com a parceria da secretaria de estado da fazenda especificamente por meio do núcleo de educação fiscal que hoje é chamado de uma subgerência de educação fiscal o núcleo subiu de status essa parceria foi muito importante porque esse núcleo já faz um trabalho de educação fiscal há muitos anos e uma das demandas do núcleo é chegar até as diversas regiões do estado e aí foi uma parceria bem interessante porque a gente contou com a expertise do núcleo contou com o material que eles já produziam e a gente por outro lado possibilitou a inserção do núcleo não apenas em Cachoeira mas em outros municípios da região o projeto então tinha como o curso que era o projeto de extensão em forma de curso teve como objetivo articular o tema do financiamento da educação básica à educação matemática caracterizar o marco legal que regulamenta o financiamento da educação básica no Brasil relacionar o financiamento da educação básica ao sistema tributário brasileiro hoje que a gente percebe que muitas vezes nós professores e professores que temos uma relação muito próxima com isso às vezes não compreendemos e caracterizar a experiência capixaba na realização dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEP aí essas duas tabelinhas mostram pra gente um pouco dar uma fotografia de qual foi o nosso público a gente contou inicialmente com 25 alunos e alunas internos alunos mesmo do curso e 52 externos esses 52 basicamente professores e professoras da educação básica nós não não fechamos a professores e professoras de matemática mas a grande maioria era por conta da afinidade com com a temática então aí desse percentual a gente teve um percentual de concluintes né a gente viveu um momento complicado por conta do nosso segundo período né já no regime de APNPs muitos professores e professoras relataram pra gente que não continuariam fazendo o curso por conta da demanda de trabalho de reorganização foi exatamente o período que a rede estadual estava voltando de alguma forma também então muitos professores acabaram não concluindo por conta disso bom como é que a gente qual foi o aporte metodológico que a gente usou trabalhamos como principais conteúdos administração pública e educação fiscal o sistema tributário brasileiro federalismo tributação e financiamento da educação com foco no acompanhamento social dos recursos destinados à educação e obviamente a gente o tempo todo estabelecendo links com os outros conteúdos da educação matemática mas também sempre buscando trazer esses conteúdos a formação de professores e professoras que a gente espera que em breve estarão nas escolas e que possam aí se juntar serem convencidos sejam serem seduzidos para perceber a necessidade desse controle social como é importante e necessário o controle social dos recursos da educação que ao nosso ver muitas vezes fica a cargo de poucas pessoas e muitas vezes porque os professores e professoras não dão conta de perceber a importância desse acompanhamento nós trabalhamos priorizando as metodologias ativas utilizamos análises de filmes especialmente filmes curtas muitos deles eu diria que a maioria produzidas pela própria Secretaria da Fazenda e a parceiros é nacional também que o núcleo tem estabelecemos fóruns de debates e fizemos também alguns estudos dirigidos para fazer uma avaliação mais somativa também o que que motivou a gente na realização desse curso primeiro a gente perceber ao longo da nossa trajetória na educação básica na educação pública e também formando professores e professoras um ligeiro afastamento do magistério numa responsabilidade social tão importante que é o controle e acompanhamento via aí os conselhos e pela participação direta lá na escola a outra coisa que a gente percebia quando a gente teve a instituição do Fundef e depois o Fundeb houve uma série de ações sindicais dos próprios estados das secretarias estadual e municipal de educação e a gente tinha um movimento em torno disso o Sindicup inclusive nesse período tem aí diversas vitórias que foram muito importantes e significativas para a qualificação do trabalho docente da rede pública estadual e municipal no Espírito Santo e a gente sentiu que acaba o Fundeb se transforma em Fundeb e que esse interesse essa movimentação em torno do controle social do Fundeb hoje ficou muito as pessoas foram perdendo um pouco o interesse e ele continua sendo muito importante muito necessário haja visto o movimento que a gente fez no ano passado necessário foi ter sido feito um movimento para o fundo se tornar uma política pública para que o fundo fosse renovado algo que até pouco tempo a gente achava que não teríamos muitos problemas e tivemos um embate bem necessário então nesse sentido a gente acredita que para que esse acompanhamento aconteça é preciso que os professores e professores se sintam parte desse processo e possam contribuir não apenas politicamente mas também tecnicamente nesse sentido a gente acha que os licenciandos e licenciandas da matemática tem já de saída uma forte contribuição por conta do próprio currículo desse curso a gente aponta como resultado a possibilidade de aprofundamento dessas temáticas que a gente trabalhou ao longo do curso o fortalecimento da aproximação do IFES do IFES no caso do Campus Cachoeiro com as escolas de educação básica do município de Cachoeiro de Itapemirim e das Redondezas então é importante para a gente é sempre importante muito por conta da realização dos estágios remunerados e não remunerados estreitar cada vez mais os laços entre as escolas e isso a gente vai fortalecendo à medida que a gente também abre o Instituto para as escolas de educação básica e essa troca entre a educação básica e o ensino superior os alunos e as alunas que estão em formação ela é sempre muito rica ela é sempre muito produtiva favoreceu também a aproximação de egressos porque a gente teve egressos também que participaram do curso e a parceria entre o IFES especificamente o nosso campus e o núcleo de educação fiscal então foi bem bacana porque a gente fez um curso de extensão que também era uma disciplina com uma parceria tão importante e que tem um trabalho tão necessário mas que muitas vezes a gente nem sabe que existe então a gente achou que foi bacana tanto para a nossa formação lá no campus como também para o fortalecimento desse trabalho possibilitou a produção de projetos de intervenção esses projetos a gente fez semelhante mas também adaptando mas semelhante ao curso piloto que eu fiz uma das avaliações somativas a avaliação com maior peso da disciplina foi a a elaboração de um projeto de intervenção no que não que tivesse alguma relação com a educação matemática e educação tributária né e aí nasceram alguns projetos bem interessantes é que a gente tinha lá no ano passado né afinal início desse ano o desejo de alguma forma de trabalhar nesses projetos não conseguimos ano passado até por conta da da lógica né acadêmica do do sistema tinha que fechar o semestre então a gente aponta aí como desdobramento positivo é além disso esse semestre no semestre é dois mil e vinte e um dois a gente está realizando um projeto interdisciplinar com a disciplina de didática que é ofertada pela professora ministrada né pela professora Fulvia Ventura e a disciplina de gestão do trabalho escolar que é ministrada esse semestre ministrada por mim então esses alunos essas alunas na parte prática da disciplina eles vão ter a possibilidade de operacionalizar com as escolas que eles fizeram o debate no semestre passado eles vão ter a possibilidade de operacionalizar essa ação né esse projeto que eles planejaram penso que é isso obrigada gente pela parceria agradecer aí a parceria dos outros colegas pela a professora Fulvia te mandou parabéns aqui pela plataforma peço desculpas pessoal não estava acompanhando pela plataforma também só estava acompanhando o chat da sala então desculpa o professor Donizete também tinha mandado um um questionamento espero que já tenha sido resolvido professora Helda depois eu queria conversar um pouquinho com você sobre o seu projeto né você teve bolsista nesse projeto não nós tivemos dois alunos voluntários monitores voluntários você você institucionalizou como curso ou como projeto como curso como curso então depois a gente precisa conversar sobre isso tá bom tá bom tá parabéns aí pelo seu trabalho eu vou abrir agora para a Vânia falar e depois para a gente fazer um rápido debate né porque a gente acabou ocupando bastante tempo aí de apresentação e não sobrou muito tempo para o debate mas a gente vai conversar um pouquinho tá então pode ficar à vontade Vânia Vânia dá um alô para a gente realmente o microfone não está funcionando vou enviar o link sim para as presenças poxa que pena Vânia você quer tentar mais um pouquinho não consegue tá ah desculpa gente perdão então eu vou fazer o seguinte a gente vai começar a debater sobre os conversar um pouquinho aí sobre os temas Sabrine tem como apresentar a Sabrine está perguntando se ela pode apresentar no lugar da Vânia como seria para ela poder entrar na sala pessoal do congresso o que eu pensei em fazer Sabrine eu pensei da gente começar a conversar enquanto a Tânia tenta a Vânia tenta resolver e depois a Vânia retorna né aí ela pode fazer a apresentação dela é mais pela questão do tempo mesmo que a gente tem só 20 minutos para encerrar a sala a gente pode enviar o link para a Sabrine entrar aqui na sala com a gente também pode então tudo bem então Sabrine o pessoal vai te enviar o link para você realizar a apresentação enquanto a Sabrine entra na sala a gente podia conversar um pouquinho sobre os projetos verificar se alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta para os colegas antes de eu começar a fazer as perguntas que eu separei aqui para vocês então se vocês querem comentar alguma coisa perguntar ficaram com alguma curiosidade fiquem à vontade tá aí abre a câmera e agora aquele momento do bate-papo enquanto a Sabrine vai entrando algum dos projetos teve bolsista na execução ai ai consegui no finalzinho do segundo tempo tá ótimo que bom que você conseguiu então a palavra tá com você Vânia eu tô até nervosa aqui não fica tranquila respira e faz sua apresentação com calma tá bom eu sou servidora do IIS do Campos Vitória trabalho na coordenadoria geral de gestão de pessoas e também sou aluna né faço mestrada de humanidade do CPGH e esse trabalho nosso é o nosso projeto ele está bem no início estamos começando a Sabrine é minha orientadora e meu co-orientador é o professor Donizete o título do meu trabalho é Educação e processo de humanização uma discussão sobre a mercantilização do ensino a questão orientadora da pesquisa é o seguinte em que medida a realização de uma oficina com o tema educação no contexto neoliberal pode contribuir para o processo de humanização dos alunos da graduação ou licenciatura do IFES esse projeto ele vem sugerir uma oficina para a turma de licenciatura em química do campus de La Velha inicialmente será essa turma né mas nós estamos em conversa com os nossos orientadores que pode se estender também para outras turmas e é onde iremos dialogar com os alunos com relação a mercantilização da educação e o nosso objetivo né que após os estudos que nós fizemos os pares nós chegamos à conclusão que existe várias pesquisas né vários trabalhos relacionados com a mercantilização mas eles são apenas pesquisa e a nossa proposta é essa de uma oficina de um diálogo com os alunos por isso a nossa proposta é essa aqui para que eles possam replicar esse tema em seu dia a dia caracterizando a nossa pesquisa como inédita tendo em vista que diante do estudo que eles estamos fazendo nós só encontramos pesquisas e não uma oficina e não um diálogo nosso objetivo específico é favorecer uma discussão sobre a mercantilização do ensino investigar a partir do olhar dos alunos a importância do debate desse tema para o processo de formação cidadã favorecendo assim uma reflexão sobre as consequências da política neoliberal para a educação com a finalidade de contribuir para o cotidiano dos alunos e a partir da pesquisa ser desenvolvida pretendemos elaborar também um material educativo no formato e-book que possa demonstrar as possibilidades de mediação do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula junto aos alunos da graduação e licenciatura com a finalidade de sua replicação com o apoio suporte com fins didáticos a justificativa do nosso projeto é propor diálogo com os alunos tendo como foco a política neoliberal para a educação a busca pela replicação do tema proposto através dos diálogos com os alunos e a necessidade dos alunos terem uma visão mais crítica e reflexiva nosso referencial teórico ele se baseia em quatro pilares a nossa pesquisa se baseia em quatro pilares que no conceito de materialismo histórico dialético nós vamos trabalhar com o mar nas abordagens da pedagogia histórico-crítica com Saviani e Galvão Avoura e Martins na perspectiva histórica institucional do ZIT com o professor Pacheco e na análise histórica da política educacional neoliberal com Lamosa e Freca com relação a nossa metodologia a realização de uma revisão bibliográfica se caracteriza como uma pesquisa participativa do tipo intervenção e serão utilizados como instrumento de coleta de dados de áreas de campo aplicação de atividades avaliativas e questionários com os alunos com perguntas previamente formuladas e abertas a análise dos dados coletados se dará com base nos fundamentos da análise de conteúdo de Bardam que faz parte da nossa metodologia de pesquisa utilizaremos categorias de análise adequadas ao objetivo da pesquisa que serão elencadas em momentos oportunos e o planejamento do produto educacional com propostas voltadas para a educação base e nós quando nós fizemos a pesquisa o diálogo com os pares nós pesquisamos nas barras Cielo portal de periódicos K e da biblioteca digital brasileira de testes e dissertações utilizamos os descritores de educação e mercantilização mercantilização da educação e educação neoliberal a seleção final se compõe em 67 trabalhos aí dessa revisão resultou um artigo intitulado aspectos históricos acerca da mercantilização da educação no contexto neoliberal que nós apresentamos esse artigo num evento foi o segundo congresso internacional de história da ciência no ensino junto com a oitava jornada de história da ciência e ensino realizado nos dias 26 a 29 agora do mês 10 e o nosso produto educacional a partir da pesquisa ser desenvolvida pretendemos elaborar um material educativo no formato ebook para que as pessoas para que possa demonstrar possibilidades de mediação de processos de ensino e aprendizagem em sala de aula junto aos alunos de graduação e licenciatura com a finalidade de uma replicação como um apoio um suporte um fim didático e os próximos passos como eu falei nós estamos ainda no início nós estamos elaborando a nota capa do ebook ainda está na fase inicial e os próximos passos vai ser a submissão desse projeto ao comitê de ética o desenvolvimento dos referenciais teórico metodológico nós vamos dar uma melhorada e elaboração da emenda dessa oficina nós já estamos em conversa com os nossos orientadores já estamos montando essa emenda e a preparação também do material para atividade com os alunos produção do questionário que será aplicado aos alunos participantes da pesquisa a coleta de dados que vai ser no primeiro semestre agora de 2022 mediante a realização da oficina e análise dos resultados com base nos dados coletados com a etapa final da dissertação que nós estamos pretendendo aqui no nosso cronograma no segundo semestre de 2022 e aí estaremos fechando finalizando o nosso material educacional esse é o o projeto está bem no início e estamos aí trabalhando esse menu obrigado pela atenção ok vânia muito obrigada pessoal vai ter uma sala que começa às 16 tá então a gente não vai poder atrasar muito pode passar uns 5 minutinhos no máximo para não atrapalhar os próximos colegas que tem apresentação para fazer parabéns pelo teu projeto vânia a gente enviou então na sala hoje projetos de ensino de pesquisa e de extensão e projetos com execuções bem integradoras entre essas três vertentes educacionais e aí enfim agora a gente pode conversar um pouquinho se alguém quer fazer alguma pergunta porque eu tenho várias perguntas para fazer mas eu não quero monopolizar não então quem quiser pode pode começar perguntando abre a câmera abre o microfone e faz a pergunta para o colega pessoal um de cada vez vocês vão começar a falar tudo ao mesmo tempo no final da sala então começa agora bom vou começar perguntando então o seguinte com exceção da vânia que é um projeto de pesquisa dentro do mestrado e pelo que ela falou já tem um cronograma mais fechado eu queria saber dos outros projetos quem aí tem alguma estratégia para continuar o Tiago falou um pouquinho que ele já pretende reformular a oficina de fotografia pensar em uma oficina mais acessível a partir da fotografia com celular por exemplo então eu queria ouvir também dos outros se vocês têm projetos aí de continuidade o que vocês pensaram posso falar Thelma? pode sim fica à vontade Rony então eu trabalhei com juros simulados até 2019 aí com a pandemia infelizmente a gente foi obrigado a interromper e agora que a gente está estudando a possibilidade do retorno presencial com todos os alunos a gente já já voltou metade da turma mas fica inviável só metade da turma mas eu pretendo mas eu pretendo sim retomar de forma até esquemática mesmo formal enquanto enquanto projeto de ensino com a carga horária direitinho enfim trabalhar até o próximo semestre porque se tudo der certo eu vou sair para o doutorado em março aí eu vou ficar um tempinho fora entendi seria interessante uma sugestão deixa eu ver se meu microfone está aberto uma sugestão que eu te dou é de repente começar a integrar outros colegas né no seu projeto assim sim para que ele não porque assim olha o impacto que ele causou nos alunos na aprendizagem e até mesmo gente assim uma coisa que é muito importante agora né se pós pós não né nós estamos na pandemia ainda mas nesse retorno né que nós estamos fazendo agora esse estímulo né porque nossos os estudantes as pessoas de forma geral estão muito desestimuladas né estão muito chateadas né muitas pessoas perderam entes queridos então assim eu acho que quanto mais agradável forem os nossos espaços e eu percebo que seu projeto proporciona isso de uma forma incrível né Rony então assim que você faça seu doutorado feliz né e que enquanto isso alguém possa né dar continuidade nesse trabalho maravilhoso que você começou aí sim obrigado eu contei contei com a presença com a participação do professor meu colega de geografia o professor Jair mas foi de forma voluntária né quer dizer não tanto né os meninos foram lá e chamaram ele professor eu quero que você seja testemunha no julgamento do professor Rony não sei o que e tal já que ele ele também gosta muito dessa temática gosta muito de Vargas aí não aí chamou e deu o depoimento dele mas você tem toda a razão né é plenamente possível integrar não só da área de de humanas mas também professor de de português enfim dependendo dependendo até me lembro agora quando eu estava falando sobre sobre os ataques atômicos da Hiroshima e Nagasaki né houve a participação também dessa forma voluntária dos professores de física e química né pela própria natureza né da questão então é plenamente possível legal parabéns alguém quer fazer alguma pergunta para o Rony sobre o projeto dele tem alguma dúvida então eu perdi a informação no início da apresentação do Rony não sei se ele falou se eu que não prestei atenção é a turma que você trabalhou é ensino médio ou curso superior Rony foi ensino médio integrado aqui a gente tem edificações e mineração então só uma sugestão eu fiquei pensando eu já trabalhei numa faculdade que tinha curso de direito e essa coisa do juros simulado é uma prática obrigatória né de repente você pensar aí no seu município né nas redondezas uma faculdade que tenha o curso de direito que poderia ser uma boa parceira nessa relação né com os seus alunos da integrado sim nós temos aqui a Multivix se não me engano eles tem o curso de direito é uma instituição privada mas também é plenamente possível obrigado pela sugestão gostei muito da da experiência o projeto de vocês dois mas ele tem muita conexão quando eu estava ouvindo a Helda falar eu falei nossa é porque essa questão da dívida pública né se a gente não for pra história a gente não não consegue entender o nosso contexto né da onde a gente chegou porque que a gente tá onde a gente tá enfim eu achei muita conexão entre os projetos de vocês assim beleza e o seu projeto Helda vai continuar imagino que sim né tá fechado o seu microfone o projeto os alunos gostaram muito foi bem avaliado tanto o processo interno como a nossa articulação né com a secretaria e também com os professores de educação básica então a ideia é que se mantenha assim que outras turmas possam também ter essa possibilidade também é um desejo do núcleo né já dialogamos isso com a Tchala com o Edson então é bem possível que se renove sim é quando você pensa num projeto ele como um projeto porque ele vai ganhando proporções maiores né e você acaba fazendo eventos a partir desse curso e outras atividades além da transmissão do conhecimento né que é própria do curso né transmissão quando eu falo dessa troca de conhecimento então quando você pensa num projeto por exemplo você já abre espaço pra essa continuidade pra algo um pouco mais longo né e você tem possibilidade de concorrer a um bolsista né a partir do PAEX por exemplo então são espaços que eu acho que podem te ajudar e podem auxiliar os estudantes e fortalecer o protagonismo deles nas ações de extensão também né e até a gente pensar num processo de curricularização a partir do projeto depois tá bom? Tá Joa obrigada eu vou colocar meu e-mail aqui no chat vai ficar à disposição de vocês se vocês quiserem conversar comigo depois sobre alguma coisa que eu falei tá bom? Tô à disposição de todos quem mais vai continuar com o projeto aí gente? Conta pra gente eu também vou continuar Thelma só que agora ampliando porque o resultado foi tão positivo que eu vou ampliar com outros professores né com outras disciplinas pra eles terem um tempo maior pra tá interagindo assim então vamos agregar novas disciplinas esse processo esse projeto seu tinha que ser ampliado pra pro IFES todo assim né isso é uma coisa que tem que ser a nossa realidade tem que ser essa realidade exatamente é porque assim a gente tem que a gente tem que vencer esses preconceitos né enfim em relação às pessoas com deficiência na instituição legalmente a gente sabe que a própria lei brasileira né de inclusão da pessoa com deficiência ela traz o conceito de barreira né que são esses entraves e existe a barreira atitudinal tá na lei então assim a barreira atitudinal ela dificulta muito ela dificulta e às vezes até impede a inclusão das pessoas com deficiência então isso é muito sério a gente tem que trazer pra nossa prática e foi uma experiência que realmente tem que ser replicada e pode ser replicada como eu falei em qualquer disciplina em conjunto com disciplinas é legal muito bom parabéns Rúbia eu fiquei assim encantada né com seus alunos tão fortes mas parabéns pra você pra eles assim é isso né é por isso que a gente tá aqui é pra isso é e assim é interessante porque eles eles entraram no IFES né em são três anos que eles estão comigo então em dois mil e dezenove aí começaram com um projeto e a Sara que foi que falou primeiro ela não gostava de matemática e aí eu fiz convite pra ela professora eu não sei matemática eu não gosto de matemática aí eu calma a Sara vamos pra lá e lá a gente assim né não é a intenção estudar conteúdos de matemática a gente faz atividade de programação porque eu imagino Thelma e colegas que se a gente tira do aluno né essa possibilidade essa janela ou seja se a gente não oportuna oportuniza isso é a mesma coisa do aluno saber ler mas não conseguir escrever entendeu hoje quem não produz conteúdo digital é semelhante a isso né e aí quando eles começaram a programar eles começaram a perceber que tinha muita coisa com resolução de problemas e hoje eles estão aí ensinando outros alunos e a gente quer manter isso como projeto de ensino onde aluno trabalha com aluno e quer ampliar agora pra extensão né e inclusive assim eu peço que você fique atenta né porque a vira e mexe a gente lança aí edital pra iniciação tecnológica e é dentro exatamente dentro desse contexto que você faz tá do trabalho que você já desenvolve então assim e é um incentivo né pros alunos da rede pública municipal às vezes ensino fundamental ensino médio se iniciar na programação né e pode ser um espaço de futuros profissionais mesmo né ainda mais em Viana né que é uma região muito carente disso é muito bem vindo né obrigada e parabéns aos colegas aqui eu queria falar um pouquinho com o Thiago também Thelma rapidinho eu vou precisar sair porque eu vou ser avaliadora em outra sala então tá tá bom obrigada a gente tem só três minutinhos parabéns pelo trabalho de todo mundo valeu Rubia obrigada Thelma Oi só um comentário sobre o trabalho da do Cineia que eu achei super interessante que eu sou servidora do IFES né e sou deficiente auditiva entendeu então assim aí quando fala desse trabalho essas questões assim investe comigo porque eu sei que veio entendeu eu tenho uma perda auditiva de 100% do esquerdo e vejo que eu tenho um fone porque eu só ouço de um e esse aqui como é uma doença degenerativa já chegou a 40% né a perda dele então assim só pra relatar isso aí que eu achei muito interessante parabéns aí pelo seu trabalho pelo seu projeto eu tenho certeza que vai ajudar já ajudou pessoas e vai ajudar muito mais ai Ivone que bom que bom ouvir isso obrigada e e é isso e é também pra gente é é é quebrar barreiras mesmo porque as pessoas é esse aluno mesmo ele agora ele é era egresso agora ele tá fazendo nível superior no IFES então assim é às vezes existem algumas né alguns mitos sobre pessoas com deficiência que precisam ser quebrados né são pessoas gente que tem sentimentos que vão estar tristes um dia vão estar alegres no outro tem desafios né os desafios às vezes são um pouco maiores mas por falta de acessibilidade por falta de conhecimento né das outras pessoas então assim eu acho que é esse é esse o caminho é esse o caminho que bom ouvir seu relato muito bom muito bacana então Tiago é eu queria te fazer um convite você tá aí ainda eu queria te fazer um convite que é o seguinte transforma esse projeto num projeto de extensão em que sentido desses estudantes com quem você trabalha serem multiplicadores de alguma forma desse conhecimento porque eu percebi pelo que você falou que esse não é um conhecimento superficial que você passa na oficina não é então eu acho que você pode abrir um caminho aí até pra futuramente a gente ter uma coisa mais institucionalizada nesse sentido e a outra coisa que eu ia te falar é que independente do retorno presencial ou não seria bem legal uma oficina online em que as pessoas pudessem nos seus locais onde quer que elas estejam fazer fotografias eu sei que às vezes tem algumas coisas para essas questões artísticas que é a proximidade um pequeno detalhe uma pequena nuance mas hoje a gente tem tantas ferramentas que podem ajudar a gente nisso tantas tecnologias fica aí também um convite pra você porque eu acho que você pode romper barreiras pensando na educação à distância pro seu trabalho nós já pensamos em muitas coisas assim para a oficina de fotografia uma delas inclusive foi a de fazer um projeto de extensão de oficina de fotografia para pessoas surdas que a gente estimula muito mais o potencial do ver dessas pessoas do que de nós que enfim mas a nossa limitação até o momento era equipamento fotográfico porque custa muito caro uma câmera fotográfica e a gente consegue atingir poucas pessoas eu vou fazer uma primeira experiência na conexão arte-cultura do IFES no dia 8 de dezembro eu vou fazer uma primeira oficina de uma hora e meia usando o celular eu realmente não tenho pra mim também vai ser uma aprendizagem está sendo já que eu preciso preparar essa oficina eu preciso aprender a fotografar com o celular que eu não sei é aquela história eu aprendi me desenvolvi tem um hobby de fotografar com câmeras fotográficas e agora eu vou trazer essa experiência do celular e se der certo aí sim a gente vai abraçar novos projetos quem sabe até fazer com que esses alunos sejam realmente disseminadores dessa técnica fotográfica obrigado aí pela dica até logo valeu gente mais alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar eu queria bem rapidinho Thelma até coloquei no chat o professor Arthur Viana está assistindo o nosso participou da jornada com a gente está se colocando à disposição para outros campings que desejarem fazer a parceria multiplicar nos outros municípios botei aí o contato dele para ele vai ser um prazer e eu acredito como foi para nós lá em Cachoeira vai ser também para os outros uma experiência bem bacana muito obrigada tá bom gente obrigada a Fúvia falou aqui no chat do na roda que ela queria entrar em contatos com uma professora eu acho que é com a Dulce tá eu perguntei para ela aqui com qual professora eu acho que é com a Dulce então Dulce a Fúvia está querendo conversar com você tá Fúvia Ventura tá bem tá eu estou à disposição e pode mandar e-mail entrei em contato eu estou no Cefor eu sou professora do Cefor estou à disposição então é isso gente olha eu agradeço imensamente Vânia Rony Elda do Cineia Tiago os estudantes que apresentaram deixa eu retomar o nome aqui Ricardo Sara Larissa né a professora Rúbia muito obrigada a todos vocês tá bom a professora Elda eu fiquei muito feliz e queria ter mais tempo pra conversar com vocês deixei meu e-mail aqui tô à disposição de vocês tá espero que ano que vem vocês voltem pra jornada contando mais desdobramentos aí do projeto de vocês bom doutorado pra você Rony tá tudo de bom pra vocês muito bom foi um prazer pessoal que tá também ouvindo a gente obrigada tá então eu tô encerrando aqui a nossa sala pra abrir pros demais colegas que vão continuar a jornada um abraço a todos obrigada Thelma Fabiola você pode seguir agora com a próxima roda de conversa olá boa tarde estão todos aí participando então eu acho que nós já podemos né começar com a a nossa última roda de conversa dessa jornada de integração né e gostaria de saber se já estão todos aí prontos pra participar Boa tarde tudo bem boa tarde estamos aqui pra essa boa tarde pra essa discussão pra novos conhecimentos uma oportunidade única né isso aham claro então gente pra nossa última etapa aqui né da nossa roda de conversa a gente tem uma sequência uma programação aqui né que eu recebi e a gente vai começar então com um trabalho que está intitulado como estágio supervisionado remoto experiências vividas no curso de pedagogia do IFES Campos Itapina Ei Fabiola prazer imenso daqui a pouco eu estou aí tá verdade aham que alegria é pessoal boa tarde eu falo isso porque daqui a pouco eu estou indo para o campus de Guarapari pra dar aula fico feliz até que eu sou a primeira né se atrasar alguma coisa eu saio correndo né pra poder ir pra Vitória ainda vou compartilhar vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui a experiência que o Campos Itapina teve em trabalhar o estágio supervisionado chegou a pandemia né e aí a gente falou meu Deus o que eu vou fazer agora com as turmas de estágio supervisionado e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco a experiência do nosso do Campos Itapina né então meu nome é Flávia eu sou docente de Itapina do Campos Itapina e estou fazendo multicamp com o Campos Guarapari e também desenvolvendo atividades como diretora de assuntos estudantis na reitoria a partir deste ano é vou falar um pouquinho pra vocês do estágio remoto né como que é isso esse estágio remoto né no curso de pedagogia e também de ciências agrícolas mas aí eu quis trazer um enfoque maior na pedagogia a partir de uma metodologia que a gente acabou construindo né ao longo dessas vivências pandêmicas acho que a gente pode dizer assim né aonde componentes que a gente achava que seria inviável trabalhar de forma remota a gente conseguiu fazer alguns ajustes né nos reinventar pra poder encaminhar junto com os alunos os seus itinerários formativos bom uma pequena introdução né e aí eu gostei bastante dessa imagem porque é uma pessoa dentro de uma gaiola né digamos assim e o vírus ali circulando o tempo todo dentro da sociedade e foi mais ou menos nesse cenário mais pra mais né inclusive que surge essa ideia então este relato de experiência ele emerge né a partir das experiências de vidas em decorrência do contexto da pandemia da covid-19 e no qual as atividades presenciais elas tiveram que ser suspensas né a gente está retornando agora no processo de migração das APNPs do ensino remoto pro ensino flexível né todos os campos tem feito isso esse esforço imenso inclusive mas o contexto era esse interromperam as atividades presenciais em março de 2020 né então diante dessa dessa loucura que a gente passou é a primeira pergunta que teve o trabalho que estágio já tem mais de 10 anos e no instituto desde quando eu entrei que foi em 2017 e a pergunta né que não queria calar gente tá tudo bem tá todo mundo trancafiado agora a gente inicia as APNPs mas como que nós vamos fazer com estágio supervisionado curricular né uma vez que o nosso laboratório digamos assim a nossa residência em termos de aprendizagem da profissão de pedagogo de professor se dá nas escolas se dá nas escolas campo né e aí a gente queria saber o que que nós iríamos fazer dentro desse cenário essas escolas de educação básica também estavam né fechadas e até então ainda migrando para as APNPs como foi algo muito novo bom então a proposta é deixa eu botar a barrinha pra cá a proposta é refletir sobre o contexto sobretudo né em como realizar essa oferta do estágio numa perspectiva mitigadora que a gente sabe também que não daria conta né de abarcar todas as especificidades do estágio e de que não houvesse prejuízos né muitos prejuízos acadêmicos e práticos para esses estudantes estagiários então nós pensamos em algumas formas alternativas para a continuidade do estágio é trabalhando com o ensino remoto usando as plataformas digitais né e também outras possibilidades do trabalho do pedagogo para isso a gente usou como ferramenta né como ferramentas o Google Classroom Google Meet WhatsApp né que para redes sociais ele funcionou muito bem como tem funcionado até hoje e o principal objetivo agora travou aqui ah o principal objetivo nosso foi só um instantinho desculpa interromper a sua tela não está passando para a gente ah eu botei para compartilhar deixa eu botar aqui de novo espera aí isso estamos vendo só o primeiro slide vê se foi agora sim agora estamos no slide do objetivo isso depois me fala se não passar tá ok o principal né o objetivo nosso objetivo é compreender de que forma o estágio supervisionado remoto contribuiu para a formação dos professores né futuros professores considerando a metodologia que o campus Itapina desenhou para que a gente conseguisse concretizar esses estágios aqui eu vou trazendo algumas imagens né de cards que foram produzidos ao longo do semestre a gente tinha uma atividade chamada hoje é dia de live lá em cima tem né essa hoje é dia de live falando da jovelização da EJA né e aí eu convidava algumas pessoas para poder trazer essas experiências trazer esse trabalho né um pouco da vivência desse trabalho de quem trabalha de quem atua na EJA na educação infantil nos anos iniciais ou no próprio estágio de gestão aonde está a aula online né todas as aulas online e até hoje eu tenho esse hábito eu faço os cards também compartilho com os alunos e aí eu coloco o texto o que a gente vai trabalhar passou o slide aí passou Fabiola passou sim Flávia então tá o que que a gente entende por estágio né o estágio no meu entendimento ele é o ato educativo ele é um campo de conhecimento com legislações específicas e que ele precisa ser realizado no ensino né na educação básica dentro do que a gente chama de escolas campo que podem ser da rede privada da rede pública e com esse regime de colaboração com as redes eu amo o trabalho para o estágio que é visionado né já tem muitos anos que eu trabalho porque é o momento em que você sai um pouco né da instituição digamos assim universidade o instituto federal e vai para dentro do chão da escola né para o miudinho do que acontece de fato dentro das escolas de educação básica e pegando prefeitura rede estadual e algumas escolas particulares bom e aí como é que a gente organizou como é que foi a nossa dinâmica né metodológica nós fizemos cinco etapas a primeira que a gente chama de reflexões teóricas que tinha encontros síncronos síncronos né sistematizados com agendas é tudo previamente combinado com os alunos a realização de curso online que eles fizeram participação em encontros e eventos específicos que aí eu pedia que eles participassem porque também eu contabilizava a carga horária de estágio assim como os cursos online e a observação e análise da realidade escolar então mesmo mesmo escola fechada eu criei né foi uma ideia mesmo uma escola virtual né como se fosse uma escola virtual pelo Google Classroom né pelo Google sala de aula com salas específicas e com todo o material que eles precisassem estudar para poder analisar minimamente como que é a organização e funcionamento de uma unidade de ensino então é esse Google sala de aula não vou abrir agora que eu sei que o tempo é bem curto né mas eu poderia abrir para compartilhar com vocês ele vinha a sala específica acho que eu tenho as fotos aqui eu vou mostrar mais à frente e a quinta etapa que é a realização eles também tinham a realização da docência por meio de gravação de videoaulas e o final a outra etapa são seis né que era o relatório de estágio bom reflexões teóricas eu dividi em alguns momentos aulas para a gente discutir textos específicos dentro de cada etapa da educação básica ou modalidade no caso da EJA fazia também nesses momentos síncronos a atividade hoje é dia de live como eu tenho feito agora mesmo com o ensino flexível que eu convido pessoas que são profissionais da educação básica para poder trocar algumas ideias com a gente sobre como que é o seu trabalho eu trago um tema específico esse daqui do hoje é dia de live foi ser professor na EJA vivências docentes foi uma professora da escola Carolina Picle lá em Colatina que esteve com a gente conosco geralmente a atividade hoje é dia de live não dura mais do que uma hora ela é bem rápida é bem dinâmica é uma troca de ideias mesmo ali é um plantão tira dúvidas também que eu faço além das aulas além do hoje é dia de live eu também organizo um plantão tira dúvidas com os alunos porque relatório de estágio traz muitas dúvidas eu passo a passo e aí eu faço esse momento também ali é a imagem de uma atividade dessa do hoje é dia de live a gente se organizando ali alguma apresentação que a gente estava fazendo os cursos dentro da carga horária do estágio eu abri uma específica uma carga horária específica para eles cumprirem cursos online dentro da área do estágio então por exemplo se o estágio de educação infantil a minha sugestão é que faça os cursos direcionados para o público da educação infantil ou para os profissionais da educação infantil então esse site do governo federal chamado Avamec ele tem um cardápio de cursos gratuitos é bem interessante então tem lá por exemplo base nacional comum curricular anos iniciais base nacional comum curricular educação infantil então geralmente esses alunos escolhiam esses cursos voltados para a área de estágio deles e esse certificado ele é anexado ao final do na entrega do relatório de estágio então não só no Avamec o próprio MOOC do IFES também enfim é um cardápio mesmo de possibilidades que eu encaminho para os alunos mas a única regra que eu falo olha precisa ter essa carga horária mínima aí cada estágio tem uma carga horária de cursos online e que tem a ver com a etapa do estágio de vocês então às vezes eles tem dúvida perguntam para mim whatsapp professor de estágio whatsapp gente é assim é quase impossível de não compartilhar porque o tempo todos eles estão ali acionando a gente bom a participação nos encontros e eventos que era uma atividade obrigatória por exemplo o encontro de educadores ambientais que o IFES Itapina organizou os nossos alunos de estágio tinham a obrigatoriedade de participar como por exemplo alguns cursos que ao longo que ia chegando para mim eu ia compartilhando com eles como esse de extensão pensando a educação ambiental os desafios na e no pós pandemia por coincidência eu peguei os dois da educação ambiental mas teve uma da EJA várias temáticas que eu pude compartilhar com eles então assim lives síncrono ou assíncrono eles poderiam participar eu trazia como uma obrigatoriedade também e a escola virtual que eu criei eu tentei colocar aqui representar para vocês no Google sala de aula então aqui por exemplo são tem salas da educação infantil e do ensino e da EJA na escola Carolina Pickley realmente eu peguei os dados da escola Carolina Pickley a escola gentilmente cedeu para mim esses dados que aí eu venho aqui embaixo não sei se dá para vocês verem né eu estou apontando o mouse eu fui criando atividades então lá para baixo tem né na página é uma explicação do que é esse estágio virtual na escola essa escola virtual essas salas de aulas virtuais alguns documentos importantes para eles se apropriarem para ler como base nacional comum como as diretrizes curriculares né para educação infantil para EJA enfim os anos iniciais os encontros síncronos né as aulas comigo eu compartilhava também nesse espaço os planos de aula e videoaulas que esses alunos elaboravam eles também compartilhavam aqui nessa página né nessa parte de atividades eu acho que eu trouxe algum aqui para com vocês aqui tem um pouquinho a página né centro educacional Cecília Meirelles e uma turma de berçário 2 e ali dentro da turma eu coloco PPP da escola material sobre educação infantil é porque eu sei que a apresentação é bem corrida não daria para eu explorar aqui com vocês bom nessa sala virtual os alunos prepararam as videoaulas deixa eu tentar colocar aqui uma para vocês verem Olá criança tudo bem com você? Olá 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 bom não vou passar até o final é um vídeo de 10 minutos a gente pedia que os vídeos não ultrapassassem 10 minutos né alguns eles até davam aula mesmo dependendo igual a Eja né alguma turma esse aqui de baixo acho que ela trabalhou com experimentos deixa eu ver que foi isso é uma sequência esse daí tem 9 minutos deixa eu tentar aumentar Flávia mais 2 minutinhos tá tá nem dá tempo né então assim olha olha a produção né os alunos deixa eu tentar passar aqui foi assim né uma mega produção né tentaram não tinha como ir para a escola e tentaram reproduzir aqui as aulas né que dariam então fazendo cenários né uma coisa bem bacana deixa eu tentar passar que tá dando algum erro aqui agora foi então essas videoaulas tinham também os seus respectivos planos de aula aqui até tá errado né é plano de aula eu peguei um do ensino fundamental Eja né as turmas da Eja da escola Carolina Picre então eles faziam o plano de aula gravavam as videoaulas e postavam nessa sala virtual que eu criei né dessa escola virtual e bom finalizando né com essa experiência desse estágio remoto é o que que a gente traz né que o estágio ele se articula né os campos teóricos e práticos na formação de professores é no contexto de pandemia isso se a gente conseguiu fazer de forma síncrona e assíncrona de forma remota é o distanciamento da sala de aula nos trouxe novos desafios né e nos convidou também a metodologias diversificadas criativas como eu fui passando colocou os graduandos também das licenciaturas é para refletir sobre o papel né tanto do estágio quanto da formação de professores né e no processo de mediação e que o ensino remoto acabou entrando em nossas vidas por uma obrigatoriedade por conta de uma necessidade né mas que possibilitou uma maior interação de nós professores com o ambiente virtual de aprendizagem também né nos ajudou numa a perceber a identidade desse jovem desse papel do professor da escola na atualidade e mesmo né se constituindo como uma situação diferente para nós e ao mesmo tempo desafiadora a prática de ensino com o estágio supervisionado né nas licenciaturas precisou ser reinventada a gente teve que se reinventar e trazer algumas criatividades trazer a criatividade inovações né para poder incorporar na nossa sala de aula e também no trabalho futuro do professor bom eu acho que era isso deixo aí meu contato não sei se passei muito dos meus minutinhos tá Fabiola brigadão aí pela coordenação bom gente obrigada Flávia né eu tenho algumas perguntas e assim parabéns pelo seu trabalho eu achei assim simplesmente fantástico né porque em tempos de pandemia a gente realmente teve que aprender a se virar de muitas maneiras principalmente o professor né e assim um tempo recorde e aí gente para que todos possam né fazer as suas apresentações tranquilas eu gostaria de combinar aqui da gente proceder né com as apresentações e no final a gente abre então uma roda de discussões pode ser isso então agora né na sequência Flávia não se preocupe você ficou dentro do seu tempo tá e assim peço desculpas por ir interrompendo vocês durante as apresentações mas é para que a gente possa né cumprir aí o nosso tempo tá e agora a gente passa então para a segunda apresentação que é aplicação dos conceitos de gestão de sistemas de informação em uma empresa na área rural boa tarde boa tarde sim boa tarde Alexandre pode começar se você quiser pode fica à vontade primeiramente boa tarde a todos eu me chamo Alexandre Ribeiro tenho 21 anos e sou aluno do curso superior em administração no IFES campus base São Francisco e estou custando seu superior nesse momento e eu vou falar um pouco sobre a aplicação né dos conceitos de gestão de informações em uma mercearia na área rural porque grande parte da cidade base São Francisco é no setor rural então foi feito um estudo de casa nesse local né na mercearia que era um lugar muito simples porém os recursos que eles utilizavam para poder gerir né esse local essa mini empresa eram todos manuais e eu vi ali uma oportunidade de aplicar a administração não só no conceito mas também prático né neste local então primeiramente eu preciso ressaltar que o objetivo da administração é trazer esses melhores resultados organizacionais dentro de uma empresa então o objetivo da administração é trazer eficiência trazer eficácia é maximizar o potencial de uma empresa o potencial de crescimento né trazendo assim um ganho maior o estudo de casos foi realizado numa merceria em Vajalegre que é uma cidade do interior de Barça São Francisco e o sistema de informação o objetivo dele é armazenar é tratar é fornecer as informações que a empresa precisa para se sub-existir então assim como um corpo as empresas também são um organismo que precisa reter informações absorver essas informações e liberar elas de alguma forma como o corpo precisa da alimentação o foco principal dessa pesquisa desse trabalho foi analisar o controle de venda e estoque dessa empresa porque eles faziam as vendas e o controle de estoque tudo manualmente então era visto o que precisava comprar e anotado o através de uma planilhazinha à mão era observado o que precisava comprar o que precisava vender o que foi vendido então não tinha uma análise sobre o tempo de validade de cada produto não tinha uma análise sobre a duração daquele produto a qualidade do produto o quanto que vendia mais o quanto vendia menos quais eram os principais produtos que eram vendidos dentro dessa empresa não havia essa observação ampla do negócio era algo muito manual e ocular eles viam o que precisava ser feito e faziam não tinha uma análise específica uma análise mais tratada dos processos dentro da empresa o obstáculo que foi encontrado nessa pesquisa nesse projeto nesse estudo de caso foi a falta de acesso à tecnologia por ser uma cidade no interior a internet e o computador não não estavam lá ainda não chegaram ainda nessas regiões que é o que dificulta muito em muitas empresas essa aplicação de conceitos administracionais essa aplicação organizacional porque algo anotado no papel hoje em dia já não é mais tanto utilizado hoje em dia nós temos processos nós temos a internet nós temos a nuvem que armazena os dados que trata os dados que processa esses dados que nos dão informações essenciais que nos falam o dia que nós compramos algo quando ele vence se acabou no estoque a informação hoje ela é muito avançada a tecnologia hoje ela é muito avançada e vi nisso uma oportunidade de encaixar o que eu estava aprendendo no período passado em algo muito prático e muito dia a dia então foi acompanhado o dia a dia da empresa durante uma semana foi visto como é realizado o processo e foi proposto ao proprietário do local a utilização de uma planilha eletrônica através do notebook onde nessa planilha ele teria todo o controle do estoque da vinda dele então ele teria o controle de quantos produtos ele tem comprado do valor que ele tem gastado com os produtos data de validade de cada produto quando tem saído mais quando tem saído menos o tanto de lucro e prejuízo que ele tem em cada mês e foi proposto para ele esse projeto de aderir essa planilha eletrônica que faria a gestão para esse processo dentro da mercearia dele que no caso é a venda e o estoque que movem o negócio dele então eu encerro aqui nesse momento a minha apresentação é basicamente isso o estudo de campo que foi feito dentro de uma pequena mercearia no interior de Barra São Francisco como nós poderíamos aplicar esses conceitos da gestão de sistema de informação nela desde lá eu agradeço a atenção de todos e obrigado Obrigada Alexandre parabéns também pelo seu trabalho porque eu acho que você está aplicando realmente os conceitos que você está aprendendo na faculdade na sua região de entorno eu acho isso fantástico está trazendo de alguma forma beneficiar essas pessoas com tudo que a gente aprende na academia aproximando na verdade a academia da sociedade que essa é uma função vou também deixar as perguntas abrir aqui para a gente poder dialogar para o final mas agradeço e mais uma vez parabenizo você pelo seu trabalho Obrigado agradeço também Gente então para dar sequência aí nas nossas apresentações agora a gente vai ter o trabalho Sistema de Informação como Vantagem Competitiva Estudo de Casos de uma Hamburgueria tudo certo aí com quem vai apresentar? Boa tarde Boa tarde Tamara Está dando para ouvir? Está sim Está dando para ouvir? Sim, estamos te ouvindo Então vou começar aqui apresentando o meu estudo de caso Meu nome é Tamara eu sou aluna também do curso superior de administração do campus de Barra de São Francisco e o trabalho que eu vou estar apresentando aqui ele foi desenvolvido com a orientação do professor Alexandre Fraga Então o título que eu dei foi Sistema de Informação como Vantagem Competitiva Estudo de Casos de uma Hamburgueria Essa Hamburgueria que eu utilizei no meu estudo de casa ela entrega para os clientes um hambúrguer artesanal e outras coisas também e ela fica situada na minha cidade Barra de São Francisco Espírito Santo e para a coleta dos dados foi utilizada a metodologia de entrevista semi-estruturada eu fui diretamente conversar com o proprietário dessa empresa ela não é de grande porte mas assim como eu gosto bastante dessa empresa eu vejo que ela tem uma diferença bastante aqui na cidade apesar de ser pequena mas assim está muito presente eu fui nela e quis fazer meu estudo e eu conversei com ele para saber como é que era o funcionamento como que era realizada as tarefas do dia a dia e ele me falou que a empresa ela utilizava sim um sistema de formação que achava que era muito importante a empresa utilizar entendeu pois facilita no gerenciamento de informações na tomada de decisões ele consegue controlar mais facilmente as entradas e saídas da empresa consegue controlar o estoque controle de mesa geralmente quando o cliente faz o pedido geralmente chega para ele certinho e tem um cadastro de clientes também para estar mandando mensagens e ele no período que passamos da pandemia ele disse que auxiliou bastante porque como não houve o atendimento presencial eles tiveram que inovar tiveram que vamos dizer dar seus pulos para tentar conseguir sobressair nesse momento e então eles naquele cenário de restrições sem atendimento eles viram que tiveram muita mudança no padrão de consumo e implementaram o delivery que eles criaram um aplicativo para as pessoas fazendo seus pedidos e os pedidos eles eram diretamente ligados na cozinha da empresa e também teve o WhatsApp também que hoje em dia é uma grande ferramenta para quem tem algum comércio alguém que produz alguma coisa que vende ele utilizou bastante isso e ele tem se a gente for analisar hoje ele teve um crescimento muito grande nesse período eu sei que para alguns não algum não teve chance de tentar fazer algo para melhorar muitas empresas fecharam mas eu sei que ele conseguiu obter um resultado melhor nesse período e analisando isso tudo a gente pode concluir que o sistema sim eles são muito importantes para as empresas para as organizações porque eles ajudam a gerenciar informações ajuda na tomada de decisões e a empresa consegue atingir o objetivo entregar o produto para o cliente e obter resultado com isso e é isso no estudo de casa eu agradeço Obrigada Tamara pela apresentação do trabalho a gente estava acompanhando aqui pelo chat agora e essa é uma proposta que na verdade o professor Alexandre colocou aqui que é de integração entre ensino e pesquisa o que é muito válido e assim eu acho que esses resultados depois quando eles se tornarem públicos principalmente na região a gente está hoje tendo a oportunidade aqui de compartilhar com outros campi eu por exemplo estou lotada num campus que a gente tem o curso de administração porque eu sou do campus Guarapari inclusive eu atuo como professora na área de gestão ambiental na matriz curricular do curso e assim eu acho muito bacana essas experiências que a gente tem principalmente essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer o que os colegas estão fazendo aí nas suas respectivas regiões então assim acho o seu trabalho muito interessante ele é importante principalmente nesse período de pandemia e assim sobre a busca que os comerciantes tem que ter por novos recursos por chegarem aos seus clientes de outras maneiras então assim muito boa essa proposta faço também aqui a mesma orientação para os trabalhos anteriores da gente abrir então depois o nosso diálogo para a gente poder entender e trocar mais ideias com vocês tá bom? muito obrigada gente na sequência agora nós temos então a apresentação do nosso último trabalho que é o uso das tecnologias durante a pandemia do covid-19 estudo de uma empresa de confecção de lingerie boa tarde a todos boa tarde meu nome é Antônio Marcos eu sou de Minas Gerais eu sou de São João do Mateninha Minas Gerais mas sou aluno do IFES Campos de Barra de São Francisco do curso de administração essa pesquisa ela foi realizada na disciplina de gestão de sistema de informação é orientada pelo professor Alexandre também e foi feita uma pesquisa dentro de uma empresa que produz ela é uma indústria e comércio de confecções de lingerie tendo em vista a análise da importância do sistema de informação dentro da empresa e aproveitando também o momento em que se iniciava em março de 2020 a pandemia a influência que o sistema de informação teve e ainda continua tendo sobre as empresas o desenvolvimento das empresas diante da pandemia dentro dessa empresa em análise o que foi observado já havia um trabalho voltado para vendas online atendimento através de redes sociais e aplicativos de mensagens e tudo mais só que porém a maioria dos clientes faziam resistência a esse serviço porque na verdade ainda estava em uma fase de conhecimento e algumas pessoas não confiavam muito o que a pandemia trouxe com o isolamento e tudo mais foi o processo onde as empresas que ainda não estavam nessa linha de raciocínio de trabalho voltado para a tecnologia e para a evolução tecnológica principalmente no que diz respeito ao contato entre cliente e empresa a pandemia fez com que os clientes mesmo buscassem essas redes sociais e os aplicativos para fazerem contato com as empresas uma vez que não poderiam estar deslocando de suas cidades para virem até aqui e nós a empresa aqui o polo onde eu moro e acabo trabalhando também atende clientes do Brasil inteiro e fazem envios e tudo mais então com a pandemia houve um crescimento muito grande dentro do mercado de atendimento ao cliente através da tecnologia de vendas online e isso safou-se o emprego de muitas pessoas aqui no polo e também emprego de vendedores de outras das lojas dos clientes que compram aqui porque o cliente começou a entender a dinâmica e a lógica da venda online e isso foi fundamental e continua sendo uma vez que agora eu costumo comentar que as pessoas abriram um leque de oportunidades diante das vendas online e estão buscando cada vez mais e a cada dia surgem novas oportunidades e a pandemia por esse lado foi um motor de aceleração fez com que tudo acontecesse muito rápido todo mundo teve que se adaptar criar novos hábitos criar novos costumes e o comércio teve que se adaptar as indústrias também e essa evolução dentro da área tecnológica auxiliou bastante é notado dentro das empresas como é o caso da empresa em questão que eu analisei e continua em evolução a cada dia a gente percebe essa presença ainda maior eu continuo em contato com essa empresa onde eu fiz essa pesquisa e a cada dia que comento sobre esse assunto posso ouço sempre do proprietário que continua a evolução então ou seja o número de clientes que estão visitando a loja física diminuiu porém o volume de vendas aumentou e isso a gente consegue identificar também quando nós conversamos com o dono de lojas de outras cidades que não trabalham com atacado mas que são atendimento a cliente final eles também seguiram essa tendência e se adaptaram então ou seja virou uma corrente onde todos buscaram durante a pandemia outros canais para se manterem dentro do comércio e se manterem como posto de trabalho e até mesmo de sustento de várias famílias então essa é a minha apresentação esse foi o trabalho que eu desenvolvi é óbvio que o tempo aqui não é o suficiente para trazer todas as informações em que eu tive acesso mas é baseado nessas informações a pesquisa que eu realizei muito obrigado a todos pela atenção Obrigada Antônio Marcos mas a gente ainda tem mais uns dois minutinhos você quer complementar com alguma coisa? Ah sim então vamos aos sistemas de informação partindo para o lado do sistema de informação tratando de uma empresa de indústria e comércio o sistema de informação ele exerce uma finalidade fundamental independente do formato da empresa do tamanho da empresa mas o processo gerencial da empresa quando ele volta para o sistema de informação a organização a visibilidade a possibilidade de diminuir riscos de custos de prejuízos e tudo mais é muito maior e dentro dessa empresa isso também é notado e é considerável a importância que o sistema de informação tem dentro do funcionamento dessa empresa lembrando que é uma empresa de interior é uma empresa praticamente familiar não é uma grande empresa mas que exerce tem o seu papel financeiro e comercial dentro da economia local também porque em locais pequenos tudo interfere tudo faz diferença e o sistema de informação auxiliou no crescimento dessas empresas porque aqui é um polo e essa empresa em que eu em questão cresceu de 10 anos para cá muito mais do que antes porque tem 11 anos que eles implementaram implementaram o sistema de informação começaram jogaram tudo para o sistema antes o gerenciamento era feito ao trabalho que o Alexandre apresentou tudo no papel tudo no caderno o que que tem o que que não tem hoje com o sistema de informação a consulta de um estoque a consulta de um cliente que está ativo tornou-se mais viável então a aproximação do cliente através do sistema de informação também ela existe e a influência é grande e é notável óbvio que basta saber utilizar empregar da forma correta e utilizar todas as ferramentas disponíveis também então assim vamos aproveitar já que você foi o último aqui e a gente já pode até abrir a discussão que eu já estou até curiosa pegando por essa última fala sua no sentido das pessoas terem que saber como utilizar a ferramenta porque às vezes encontrou a solução mas aí trava no sentido de como não saber usar essas ferramentas do sistema de informação então assim vocês acham que de repente eu acredito que como vocês por terem sido orientados pelo mesmo professor está dentro da mesma temática vocês não acreditam que já tem aí uma ideia muito boa de extensão batendo a porta no sentido assim de dar um apoio uma assessoria a esses grupos de pequenos empresários comerciantes das regiões onde vocês aplicaram as respectivas pesquisas porque eu vejo assim a proposta dos três trabalhos dos três últimos trabalhos estou falando dos três últimos porque estão na mesma área dentro do sistema de informação a gente vai abrir aqui depois e comentar também o trabalho da professora Flávia a gente já vê que eles trouxeram mostraram que de fato é importante a adoção dos sistemas de informação para o gerenciamento dessas atividades então assim será que esses comerciantes eles não gostariam de ter um outro tipo de suporte ou então de ter uma ajuda de vocês que estão estudando para desenvolver alguma coisa mais específica para eles o que vocês acham? Olha eu acredito que assim como o Alexandre citou ainda mesmo aqui por ser um polo a maioria das empresas já possuem o sistema de informação já comprou o direito de uso de um software ou alguma coisa então já está mais ou menos encaminhado mas ainda existe aquelas que ainda estão começando e que quando chegamos para eles e falamos até mesmo de uma planilha de Excel eles nunca ouviram nem falar estão entrando agora no mercado aí sim eu acredito que há um um leque muito grande para de oportunidade em relação a isso aí sim com certeza pois é porque eu acho assim veio de nasceu uma ideia a partir da pesquisa mas que agora vocês podem também migrando para o lado da extensão né no sentido de oferecer o que que vocês têm de oportunidade para esses comerciantes com quem vocês estavam lidando com a pesquisa né eu também acho importante a minha a empresa que eu entrevistei eu acho assim que ela ela já está mais assim dentro desse sistema formação ela está mais ligada nessa parte tecnológica mas sim é é rara as empresas aqui da nossa região que estão mais dentro desse assunto maioria estão mais engessada mesmo e a gente percebe a diferença né igual eu apresentei essa empresa ela tipo assim tem crescido bastante ela tem uma presença muito forte e eu sei que isso atualmente cativa muitos clientes aí acho que seria uma oportunidade muito bacana fora também que é um processo né porque sistema de informação são não é uma informação só que eu trato dentro de uma empresa eu trato várias informações então desde a obtenção da minha matéria prima até a entrega na mão do cliente o processo de pensar no que eu vou fazer são todos sistemas diferentes que eu preciso tratar as informações então acho que a ideia principal é saber por onde começa então por onde eu começo então vou tratar primeiro talvez a minha ideia do que eu tenho de negócio aí eu trato isso aí sabe é um processo que vai crescendo e vai até chegar vamos dizer assim é gestação né até até o neném nascer até a empresa já começar a andar com as suas próprias ventas o processo tem que ser acompanhado outra vez por uma empresa terceirizada outra vez você contrate um radiosestrador talvez se forme deixa eu pensar aqui ano que vem no final do ano vai te auxiliar bastante sobre isso entendeu claro muito bacana gente eu achei assim a proposta de vocês é muito válida principalmente para as respectivas regiões onde vocês aplicaram os estudos as próprias empresas e para o contexto o próprio contexto aí da pandemia que fez e aí a gente conecta então ao trabalho da professora Flávia que todo mundo teve que se adaptar e de uma forma muito rápida né ninguém teve assim uma preparação nós não fomos avisados gente daqui a um mês dois meses vai ter uma pandemia vocês tem que já aprender a lidar com todos os ferramentos não então pegou como a gente observou aqui nas nossas apresentações né os comerciantes os professores né pegou todo mundo de surpresa e assim tivemos que nos adaptar principalmente os comerciantes porque né se não todo seu negócio ia por água abaixo como para alguns pequenos né a gente sabe que infelizmente muita dor no coração realmente foi né mas assim e ao mesmo tempo se vocês observarem abre outros nichos né então eu acho que essa questão aí é do da gente trabalhar nos sistemas de informação veio então como um nicho muito forte né e acabou assim se a gente for pensar nas questões das tecnologias atingindo todos os setores todas as esferas porque pegou por exemplo a questão da educação como foi apresentado aí pelo trabalho da professora Flávia né onde de uma hora para outra a gente tem que aprender a gravar editar formar montar sala de aula virtual montar até o próprio evento virtual como nós estamos aqui fazendo né em outras oportunidades antes da pandemia estaríamos todos de repente num campus num auditório né trocando aqui as nossas ideias mas certamente estamos bem distanciados e ao mesmo tempo estamos aqui conectados trocando nas nossas ideias coisa que certamente o recurso já existia antes mas a gente não usava ainda né tava na questão do presencial então olha como que ao mesmo tempo a gente teve né o abalo da questão da pandemia afetando todo mundo mas também a gente enxerga aí as oportunidades né e outras formas de se trabalhar de buscar né algumas coisas eu achei assim essa essa ideia da professora Flávia de fazer né uma escola virtual porque realmente as escolas estavam com as aulas suspensas atividades suspensas como é que o aluno ia fazer o estágio supervisionado né na escola e assim essa essa ideia de fazer uma escola virtual para que eles pudessem né dar continuidade às suas atividades acadêmicas foi fantástica Flávia você quer falar um pouquinho mais você tem que ativar seu microfone é porque eu estava não eu estava ali assinando a lista vai para outra página né fazendo registro a gente esquece tá a gente está no meio do turbilhão mas esquece as coisas mas eu estava ouvindo aqui os trabalhos os três estão muito próximos e de certa forma apesar da gente não ser da mesma área temática digamos assim mas são trabalhos que de fato gostei desse raciocínio se aproximam pelo contexto né que a gente vivenciou porque a gente teve que se virar né como diz os comerciantes também tiveram que se virar se reinventar os e-commerce aí e eu eu costumo falar né na pandemia eu nunca pedi tanta comida online gente do que agora e outra coisa é um vício que eu não quero mais tem hora que dá preguiça de sair para ir no restaurante ou fazer uma compra eu estou com estou com preguiça de fazer coisa a comprar na né comer na loja física eu olho eu olho ai é tão melhor na internet que eu vou lá olho assim eu estava vendo aqui na apresentação mas assim eu achei prático né a gente vai se adequando tudo o ser humano é um ser muito adaptável né a gente é muito adaptável e no primeiro momento olha gente é porque não deu né o tempo é curto mas se eu abrir aqui eles vão falar assim gente a Flávia está viva ou é o clone dela que está aí porque essa brincadeira aqui né que por quê porque a gente conta mas não conta né tudo né como diz é quando março pandemia o que que nós fizemos suspende os estágios as escolas fecharam suspende porque a gente nem sabia o que que aconteceu eu achava que eu ia voltar pra Colatina no mês seguinte pra trabalhar eu achava isso né e aí o semestre foi olha não tem como fazer o estágio né eu era uma defensora não tem como fazer o estágio que se não for na escola tá bom colegiado validou trancando todo mundo aí eu fiz eu dei as aulas teóricas né que a gente chama que são essas atividades curriculares trabalhei com elas só que o na escola deixamos suspenso quando chegou o semestre seguinte fevereiro agora né a pandemia não acabou porque a gente imaginava ah não tá tudo certo fevereiro a gente retoma eles fazem a carga horária que ficou pendente na escola tudo resolvido aí feliz da vida chegou em março fecha tudo e aí veio aquela onda né com variantes e que foi horroroso né foi um cenário horroroso aí fecha tudo de novo né foi até em março na mesma época eu falei assim meu Deus agora não tem como fazer porque eu tinha quatro turmas com estágio na escola pendente de carga horária e viriam mais duas turmas no semestre seguinte eram seis turmas de estágio é porque eu não contei essas coisas né acumulando tem aquela coisa assim avalanche que vai acumulando acumulando e tinha formandos e vai acumulando aí eu falei assim o que eu vou fazer aí eu pensei pensei fiquei dias pensando aí eu falei com o meu coordenador falei assim Cagliari eu pensei dê ideia né aí quem dá ideia cumpre né a coisa porque deu ideia né aí eu vou fazer assim errado não sei o que aí eu dei ideia um monte de ideia vão aí eu olhei pra cara dele então tá bom eu vou tocar aí eu fiquei com cinco turmas de estágio só da pedagogia aí uma amiga ajudou em uma eu fiquei com quatro da pedagogia nessa doideira aí que vocês estão vendo grande é grande Cagliari ele mesmo eu fiquei com quatro turmas mais doida do que eu e mais o de LICA porque o de LICA a gente resolveu o que o IFES tava funcionando remoto então eles faziam lá remotamente as ciências agrícolas e assim eu fui LICA é licenciatura em ciências agrícolas e aí eu fui com cinco turmas de estágio quatro da pedagogia uma de LICA só que de LICA eu ficava lá com meus colegas do campus Itapina remoto os da pedagogia eu virei a professora docente orientadora de estágio eu virei a supervisora de estágio que eu tinha que avaliar os planos de aula e os videoaulas eu olha gente é gente doida isso é coisa gente doida e eu virei também web design virei tudo porque você tem que criar uma sala criar uma escola e lá pedir PPP PDI pra diretora então assim eu lembro que quando eu contei essa experiência pra Dulce Dulce estava aqui na sala anterior apresentando o trabalho a do CFO ela falou assim Flávia você tem que apresentar na jornada de ensino eu falei será Dulce ela não escreve 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 porque isso é muito interessante aí eu trouxe mas assim olha é loucura mas dá pra aperfeiçoar também tá mas conclusão os alunos conseguiram finalizar o estágio a gente conseguiu botar todo mundo no semestre direitinho e agora eu tô com duas tomas de estágio agora de pedagogia de quatro foi pra duas foram pra duas Flávia eu tenho assim eu tenho uma curiosidade vou só encostar a porta aqui um instantinho porque daqui a pouco meu filho chega né você já viu pode falar então é porque eu achei realmente a proposta muito bacana né porque assim é como fazer estágio supervisionado né onde o objetivo é que o aluno da licenciatura acompanhe o dia a dia da escola né com todos os problemas com todas as surpresas que aparecem porque a escola é uma caixinha de surpresa né às vezes você tá com um planejamento do nada você tem que mudar alguma coisa reformular o seu planejamento por conta né de alguma questão você acha que nessa proposta da escola virtual os alunos que fizeram o estágio eles assim conseguiram pegar essa questão das eventualidades de estar pronto pra isso é assim no sentido de ter uma experiência prática eu digo prática porque né não porque eles eles não estavam na escola não estavam vendo ali o dia a dia do povo presencial os alunos correndo né os alunos conversando os professores debatendo ali os assuntos mas ao mesmo tempo era assim prático porque ele tinha que resolver muitas questões que do dia a dia da escola a gente tem que resolver mesmo mas fazendo virtual e aí você acha que eles pegaram essa ideia mesmo da do que é a carreira docente nessa nessa experiência que foi virtual interessante Fabíola o seu comentário sabe por quê a minha grande preocupação era essa que o estágio ele é um ato educativo mas ele é uma prática de ensino né ele é prática ele é teoria e prática ao mesmo tempo e eu tinha muito essa preocupação só que na pedagogia a gente tem algo um pouco diferente não sei se as outras licenciaturas são assim muitos desses estudantes eles já fazem ou faziam estágio supervisionado na escola ou remunerado então ele já tinha essa experiência do estágio remunerado um ou outro que é comércio mas que em algum momento também já fizeram estágio então assim na pedagogia pelo menos na encolatina a prefeitura eles contratam né o estágio remunerado então eles estão no segundo terceiro período muitos deles já estão fazendo estágio o remunerado né então assim ele já tinha um pouco essa vivência da escola agora quem era cru não tinha nada eu sabia por isso que eu falei foi uma metodologia mitigadora pra diminuir o dano né porque o dano já tem a vivência da escola ela é muito rica né gente é a gente mesmo que nós voltamos mesmo com as turmas um pouco reduzidas às vezes né todo mundo que está na sala de aula mas é uma riqueza que a gente não consegue mensurar que é estar presente de aula e isso assim o que eu tentei mitigar com essa proposta do estágio foi hoje é de live que aí eu trazia gente que realmente estava trabalhando em sala de aula eles fizeram eu não coloquei né também entrevista com profissionais da área de educação infantil de anos iniciais de gestão da EJA ler os documentos da escola mas assim o que salvou digamos assim para não ficar com tanto prejuízo na formação deles né foi porque muitos já tinham a experiência da escola aí finalizamos o semestre o semestre iniciou agora em outubro em Itapina aí eles começaram vamos fazer o estágio né querendo fazer o estágio da mesma forma eu falei não o estágio será na escola a escola abriu então uma parte a gente vai fazer flexível os encontros de orientação dia de live o curso mas o estágio será na escola porque Fabiola né o pessoal aí da sala a escola é essencial para a formação de professores porque é o que você falou um menino caiu machucou o joelho não sei o que como é que a gente vai lidar com isso daí né aí corre e aí está ali ele está naquela dinâmica isso não tem sala virtual que dê conta pois é não dá conta não dá aí eu tive uma surpresa essa semana prefeitura de Colatina falou assim não vai poder entrar estagiário na escola eu o que aí eu nossa eu sei que articulei meus pauzinhos lá essa semana em Colatina e aí o secretário autorizou a gente um dia na semana aí eu pensei bom para quem não está vindo nenhum um dia é muito ele vai ter que fazer muita coisa nesse um dia porque de fato quem não tem vivência nenhuma de escola em termos de estágio fica com um déficit sim da sua prática de ensino a gente tentou mitigar mas não é reparação de dano dano já tem é um dano mesmo então assim eu acho que a proposta ela é excelente não tenho dúvidas mas a gente sabe por nós termos professoras tem o professor Alexandre aqui que orientou os alunos a gente sabe da importância desse contato eu acredito assim que até o professor Alexandre mesmo trabalhando com o sistema de informação a gente sabe que é diferente uma orientação à distância uma orientação presencial esse fato de você ir lá no comércio você conversar com o comerciante então é a questão do presencial é para algumas atividades é muito forte e aí voltando aqui na questão da educação considerando que os alunos da licenciatura vão ser futuros professores tem as particularidades as nuances que a distância não vai vivenciar por isso que eu fiz essa pergunta para você Flávia está aí estou ouvindo aqui é porque eu fechei o microfone aqui não de fato mesmo o que nós fizemos foi para não acumular o estágio tanto é que eles queriam engraçado que eles ficavam no sufoco com desespero tinha turma que estava em três estágios teve um momento que ficava em três estágios pelo amor de Deus Flávia eu falei gente calma que vai passar vai chegar vai dar tudo certo aí eu pensei eles não tem noção como é que está a minha vida porque eu tenho que administrar tudo ao mesmo tempo e mais o relatório de estágio que eles entregam o final o relatório de estágio eu corrijo tudo mas assim eu achei interessante também Fabílio tem essa questão de sim prejudica eu acho que na formação que essa vivência da escola presencial quem nunca apareceu na escola por conta de estágio trabalha no comércio ou não está trabalhando ainda de fato ficou prejudicado naquela etapa mas aí eu fiquei pensando também ao mesmo tempo eles vivenciaram que eu ser um professor remoto todas as dificuldades eu também porque paralelo a esse trabalho no estágio eu sou docente orientadora do residência pedagógica então desde o ano passado a gente está agora a gente entrou para a escola mas nós estávamos remoto e gente ainda bem que eu tinha essas duas visões porque é uma dificuldade até para o professor nós passamos por isso profissionais até para o professor lá da educação básica foi muito difícil para acolher um estagiário remoto foi uma luta também porque eles não estavam habituados a gente é do visual é do toque então essa virtualização das relações humanas foi uma uma barreira digamos assim na vida da gente agora o mais interessante eles passaram por esse processo nas avaliações dos relatórios eles trazem essa observação foi assim mas olha só mas a gente conseguiu vivenciar o que é que eu sei se professor no período remoto eu achei isso interessante eu achei interessante e uma outra coisa também que eu vi é que agora no estágio muitos queriam que eu continuasse do mesmo jeito eu pensei o que? falei não não é possível falei não é possível que esses meninos querem ir para a escola teve até quase briga que eles queriam que eu desse a parte do estágio na escola remota falei não gente aquilo foi num momento porque eles não tem noção né a loucura que foi foi num momento que eu fiz o que que acontece na minha cabeça minha cabeça funcionou né o pessoal do sistema de informação minha cabeça funcionou assim eu vou criar um site né pra mim o Google o Google Class faria isso eu vou criar um site e lá dentro eu vou botar vai ser minha escola escola Paulo Freire vai ser minha escola e lá dentro dessa escola eu vou colocar salas mas quando eu fui pra vida como ela é no Google Sala de Aula não era assim eu criava salas de aula ai gente ai quando eu descobri isso me deu vontade de chorar ai depois eu falei gente vão na fé que é o que tem pra hoje ai eu fui por isso que eu fiquei com um monte de sala de aula pra administrar e cada sala de aula eu colocava é porque não dá não vou abrir aqui mas cada sala de aula eu colocava assim é o PDI ou o PPP da escola os documentos pra aquela etapa tinha mais o que as aulas que eles tinham que dar os planos de aula botar tá tudo ali eu não apaguei eu deixei tudo bonitinho no mesmo lugar porque realmente depois eu fiquei analisando né quando a Dulce conversou comigo não você tem que escrever tem que escrever eu falei realmente é uma experiência diferente eu pensei é uma coisa diferente né e ai de quem falar que tá errado eu pensei se alguém vier falando que tá errado eu pensei gente pelo amor de Deus porque de fato eles conseguiram fazer análise da escola por conta do PPP que é o que eles fazem eles não conseguiram sentir o cheiro da escola né e tá ali com as crianças não conseguiram isso isso eu não consegui fazer com eles mas assim foi foi uma experiência muito diferente aí agora eu tô flexibilizando com eles não é na escola e quem tá autodeclarado vai fazer depois na escola por quê às vezes eles não entendem né os alunos porque eu sei que a escola é um locus é a residência igual o médico o hospital é a residência deles a escola é a residência da prática profissional deles então às vezes eles ficam revoltados comigo porque queriam que fosse continuar essa remota gente o estágio tem que ser na escola porque agora não tem justificativa as escolas abriram né mesmo a prefeitura lá ó não vai não vai só um diazinho liberaram mas de fato Fabílio sim tem prejuízos tem tem sim tem a gente sabe que tem né ah pois é mas assim mas de maneira geral eu achei a ideia fantástica de gente doida né isso é coisa de gente doida né pois é de repente quem sabe né os colegas aqui do sistema de informação professor me ajudem a minha cabeça pensava de um jeito mas o Google sala de aula não me ajudou tá gente pois é de repente né criar assim sei lá um outro mecanismo mas muito bacana gente eu acho assim que é embora temáticas diferentes mas olha como é que a gente observou nessa sala né aqui na jornada da integração a verdadeira integração eu acho que houve porque a gente foi pegando né os problemas que cada cada área cada setor foi tendo aí e a forma como a gente teve que se virar e usando tecnologia usando informação né então assim é muito legal eu achei muito bacana a oportunidade aqui do nosso baixo papo agora de tarde fechando né a semana que foi muito rica com muitas discussões maravilhosas gente alguém gostaria de colocar mais alguma coisa alguém quer falar mais alguma coisa olha eu queria só passar uma informação que na na ânsia do medo de estourar os cinco minutos acabei me esquecendo de mencionar que o trabalho foi feito em parceria com a minha colega Andréia que é uma colega também do campo Barton Francisco é aluna também do curso de administração e quando a gente tem a oportunidade de partilhar conhecimentos e experiências mesmo dentro de uma pesquisa isso soma muito agrega muito valor tanto ao trabalho mas também ao nosso conhecimento porque cada um tem um ponto de vista né e essa partilha é muito gratificante e esses momentos essas rodas de conversa mesmo sendo online tem sido é uma oportunidade muito grande para mim principalmente porque eu não tenho muito tempo livre para esses momentos mas já participei de uma feira do Sebrae de Santa Catarina também online participei de uma sala de conversas nessa feira que falava exatamente da importância da tecnologia dentro das empresas e isso vai somando então eu acredito que a pandemia também trouxe novas oportunidades e que nós devemos aproveitar essas oportunidades em todas as áreas tem o lado positivo e tem o negativo então vamos esquecer o negativo e buscar o positivo para diminuir os impactos do negativo diferente como foi o exemplo citado da educação a gente continua estudando e foi um desafio muito grande para os professores digo pelos professores do IFES também os nossos professores mas também foi um desafio para nós os alunos acostumados com o presencial no estar ali no debater no criar ambientes favoráveis através de discussões e partirmos para um lado online e muitas às vezes dentro de uma aula às vezes o professor e mais dois alunos comentam algo e o restante da turma todos calados somente eu acredito que alguns nem estavam vindo vou falar assim e só estavam logados para ganhar presença na verdade mas eu sempre o que eu sempre tenho dito da pandemia é eu tenho aprendido muito mais da faculdade no online porque dentro da sala de aula não tem as marcações de churrasquinhos de final de semana dos dos rolezinhos então é aula são duas aulas seguidas uma hora e 40 minutos de aula onde eu tenho oportunidade de tirar todas as minhas dúvidas e tirar o maior proveito do conhecimento e ainda por cima eu tenho uma outra desvantagem que para eu chegar até o IFES eu tenho um deslocamento de 100 km diário 50 para ir 50 para voltar então assim já evitou então a pandemia está aí infelizmente nós temos que conviver com ela como eu já disse vamos tirar proveito das coisas positivas que ela também nos trouxe claro e até mesmo gente para a gente sair um pouco da nossa zona de conforto porque às vezes a gente acha que está no caminho certo que já aprendeu tudo que já conhece tudo e aí quando vem uma situação dessa que a gente vê a necessidade da gente estar cada dia mais se aprimorando então assim eu acredito que nessa pesquisa que vocês fizeram vocês levaram muitas novidades para as empresas com quem vocês contactaram outras devem assim se vocês tornarem público o estudo de vocês outras devem se interessar então daqui a pouco vocês podem até estar sendo procurados por outros para desenvolver algum trabalho específico para eles então eu também gosto de olhar com positividade teve e ainda está tendo uma fasezinha ruim sim mas vamos tentar vamos buscar alguma alternativa não adianta ficar de braços cruzados e aí a gente vê com uma oportunidade dessa daqui que a gente está todo mundo muito distante mas a gente está aqui fazendo uma bela troca de ideias uma bela troca de experiências posso fazer uma breve fala sim claro então primeiramente boa tarde boa tarde Fabiola Flávia meus alunos que apresentaram Antônio Andréia Tamara Alexandre também Moxará e uma questão que eles não comentaram inclusive Flávia é que essa pesquisa foi feita no período da pandemia eles foram a primeira turma foi quando a pandemia eles tiveram uma aula presencial olha só e a disciplina da administração disciplina de gestão do sistema de informação que geralmente eu sempre quando eu vejo o planejo ela eu trabalho com essa questão prática eu gosto que os meninos façam essa aproximação com a realidade sim que se possível produzam né tragam esses relatos e eu me deparei e falei e agora e agora foi a mesma questão que a Flávia falou com os colegas lá da da licenciatura né a gente tava até conversando aqui no chat interno no abraço ao campus Itapina tenho muito carinho pelos colegas de lá e enfim foi um desafio mais do que duplo porque eles conseguiram então assim eles não entraram muito em detalhamento mas eles tiveram que pesquisar dentro dos contextos então cada local de pesquisa geralmente eram os locais que eles estavam trabalhando então eles fizeram muito com a pesquisa participante uma pesquisa de ação mas a gente tá colhendo bons frutos essa turma a gente tá tendo oportunidade de estar divulgando esses trabalhos tá então assim a gente fica muito feliz quando a gente tem essa oportunidade igual a jornada de ensino mostrar que é possível sim que dentro das nossas disciplinas a gente consiga ver esse pouco não tão pouco esse lado da pesquisa que a gente consiga integrar verdadeiramente essa parte da pesquisa e também extensão não deixa em alguns momentos até de vislumbrar ações extensionistas e aí eu acho que nesse ponto a gente toca com o trabalho da Flávia essa questão quando a gente entra muito nessa discussão do estágio supervisionado é um desafio é um desafio e tá de parabéns a condução a solução eu acho que quando a gente discute tecnologia ou Flávia uma coisa inclusive eu trabalho meu trabalho doutoral é nessa área entendeu enquanto a presença da tecnologia não uso porque às vezes a gente pensa assim a tecnologia vai ser a salvação porém quando a gente para e olha ali beleza aquilo dentro da minha prática docente no meu cotidiano ela realmente ela se mostra muito mais desafiadora correto? é é verdade é isso aí e Alexandre quando eu achei interessante que a minha cabeça também eu acho que tem um pouco da vida da gente da experiência de vida eu ensino médio segundo grau antigamente eu sou da época de segundo grau tá gente eu fiz processamento de dados então talvez a minha cabeça funcionou de um jeito mas o recurso que eu fui ver ele daria conta de outro jeito eu falei ah é o que tem agora porque agora que eu já vendi como é que eu já vendi já vendi o produto né para o povo para o colegiado para todo mundo foi aprovado eu vou ter que dar um jeito de executar mas aí deu certo né no final dele deu certo deu certo porque eles até pediram né para fazer de novo eu não vamos para a escola ó gente na escola eu vou lá ver vocês na escola eu falo bem assim não 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 porque realmente olha a pandemia né só para eu finalizar aqui ela nos trouxe tem trazido né muitos desafios acho que tem coisas que a gente tem que tirar de proveito da pandemia em termos de saúde mental em termos comportamental de mudança de atitude né da minha relação com o meio ambiente da minha relação com o trabalho com a família eu acho que tem alguma algumas coisas a gente tem que tirar proveito da pandemia mas uma coisa eu acho que fica mesmo o que nós evoluímos né pelo menos eu quanto professora em termos de conhecimento de recursos tecnológicos em um ano e meio talvez em cinco anos eu não fizesse ah não vou mexer nisso agora não Canva ah não quero saber disso agora não depois é isso mesmo gente no final eu estava mexendo com o Canva com o Filmori com o OBS editando o filme um trocando com o outro olha faz assim faz assado comprando o ring light era uma coisa assim que eu consegui me adequar ao que chegou muitos não eu também sei que muitos não mas eu acho que isso vai ficar para a nossa formação enquanto professor essas tecnologias ficam o remoto vai deixar muita coisa muitas marcas na gente ainda acho que é isso Fabiola obrigada pela oportunidade aí de compartilhar nossa gente eu agradeço imensamente a todos que participaram aqui da nossa última sala no último momentozinho da nossa jornada de integração considera que nós fechamos com chave de ouro porque a gente trouxe uma discussão que fez e faz parte dos nossos cotidianos e a gente teve aqui uma troca de experiências tanto do lado do professor quanto do lado do aluno e assim a gente também olhando para outros segmentos da sociedade então assim muito rica a nossa discussão de hoje agradeço a Flávia agradeço a Alexandre agradeço os alunos todos tantos que apresentaram quanto os que também foram integrantes da pesquisa que estão aqui acompanhando e acho que a gente não poderia ter fechado de maneira melhor também acho agradeço daqui a pouco eu estou chegando aí Fabíola está saindo um mundo de água aqui em Vitória mas eu vou chegar tá pois é então gente uma boa tarde a todos um bom final de semana e vamos continuar firmes fortes trocando as nossas experiências acho que também nessa oportunidade nasce aqui uma forma da gente se contactar a gente sabe que a gente pode procurar ajuda eu estou à disposição aqui em Guarapari a quem precisar e eu acho que a gente deve continuar trocando aí as nossas experiências as nossas ideias porque desses momentos nascem muitas coisas bacanas muitos novos horizontes boa tarde a todos e um bom final de semana e bom feriado boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde bom final de semana boa tarde muito obrigado bom fim de semana a todos também bom fim de semana bom fim de semana